Faça o registro biométrico do terminal, dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão, realizar a audiência pública. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1756, do qual foi designado como relator o deputado Lucas Lasmar. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5060, que dispõe sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no Estado e da outras providências. Autor, deputado João Freire, relator, deputada Lúcia Falcão, como ela não se encontra presente, avoco a relatoria. Projeto de lei 5060, visa criar um cadastro de médicos especialistas que atuam nas unidades credenciadas do SUS. Já passou na comissão de Constituição e Justiça, e aquela comissão, a analisar a matéria, concluiu pela consonalidade, legalidade e juridicidade. De maneira que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5060, 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o nosso vice-presidente? Pela aprovação. Deputado... Coronel... Sandro? Coronel Sandro? Sim. Sim. Eu também sim. Aprovado. Projeto de lei 316, da deputada Lúcia Falcão, relator, deputado Arlen Santiago. Projeto de lei 316. O projeto dispõe sobre a adoção de estratégia pelo Estado para ampliar novas unidades de terapia intensiva neonatal. Segundo a autora, a indisponibilidade de serviços de atendimento neonatal é um grave problema. No âmbito do SUS, a organização de leitos de unidade neonatal é disciplinada no anexo 2 da portaria de consolidação do Ministério de Saúde de 2017. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto, na forma originalmente apresentada, cria obrigação administrativa, interferindo no funcionamento da estrutura da administração pública. Por isso, apresentou o substitutivo número 1. Concordamos com os argumentos da Comissão que nos antecedeu, mas apresentamos o substitutivo número 2. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 316, na forma do substitutivo número 2, onde coloca no artigo 1º a linha E do inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422, de 19 de dezembro, que passa a vigorar com a seguinte redução. É garantia de acesso do recém-nascido em cada região de saúde à assistência especializada prestada nas unidades neonatais, de acordo com as necessidades do cuidado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão? Os deputados com a... Não havendo o que queira discutir, em votação. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Sandro? Sim. Sim, também. Aprovado o projeto realmente que ajuda o Estado a enfrentar essa questão extremamente complicada que está sendo a questão da unidade neonatal. e mostra, infelizmente, o subfinanciamento desse programa maravilhoso que é o SUS, mas que o governo federal, o grupo que está aí, que intera agora 18 anos que eles estão à frente do país. Aprovado. Projeto de lei 906 do deputado Lucas Lasmar, relator doutor Wilson. Com a palavra, doutor Wilson, vice-presidente dessa comissão. Pois não, presidente. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a prevenção da ambliopia e determina a obrigatoriedade da realização do teste de acuidade visual nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. Quanto ao mérito, em nosso entendimento, a matéria contribuirá para garantir melhorias na saúde auditiva e ocular dos alunos e favorecerá os encaminhamentos das crianças com alguma alteração auditiva ou ocular para a rede de atenção à saúde. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 916-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, não há evento que queira discutir. Em votação, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Coronel Sandro? Sim. Deputado doutor Paulo? Sim, senhor presidente. Sim, aprovado. O Projeto 1412-2023, da deputada Lê Portela, relatora, deputada Lúcia Falcão, que não se encontra presente. Então, avoco a relatoria. Inclusive, aqui nós colocamos hoje vários projetos para a deputada Lúcia Falcão relatar. Infelizmente, ela não se encontra presente. E eu quero aqui estar colocando que a UPA, lá de Patos de Minas, está sem raio-x. Então, eu botei uma emenda de transferência especial para comprar um raio-x, a pedido do deputado Vitinho Porto. E aí, o dinheiro já se encontra no caixa da prefeitura. De maneira que a prefeitura de Patos de Minas já pode comprar um raio-x para que o pessoal que vá na UPA, para que eles não tenham que ir para algum hospital, que eles possam receber isso lá. Dado isso aí, vamos lá para o parecer primeiro de tudo, projeto de lei 1412, que visa instituir o programa Creche Saudável, da deputada Alê Portela. Do nome do SUS, a atenção à saúde da criança começa a ser prestada logo após o nascimento. A partir de dois anos, as consultas de rotina devem, no mínimo, ser anuais. Cumpre informado também que o inciso 5 do artigo 11, que estabelece a diretriz e base de educação nacional, cabe aos municípios oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Em nossa análise de mérito, entendemos que a garantia do acesso às crianças a um serviço público de saúde já é abrangido pelo direito à saúde. Então, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1412-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Fique acrescentado ao artigo 3º da lei 10.501, de 17 de outubro de 1991, o seguinte parágrafo segundo, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro. Artigo 3º, parágrafo segundo. O Estado apoiará os municípios na articulação entre o estabelecimento de educação infantil e serviços de saúde. Essa lei ia ter vigor na data de sua publicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Como vota o coronel Sandro? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Aprovado. Aprovado. Projeto de lei 1802, do doutor Wilson Batista, que dispõe sobre a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres através do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado, na situação que menciona. Autor, deputado doutor Wilson, relator, deputado doutor Paulo. Com a palavra. Sim, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1802, de 2023, comissão de saúde, o nosso relatório. De autoria do deputado, aqui presente, doutor Wilson Batista, o projeto de lei epígrafo dispõe sobre a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres através do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do Estado, na situação que menciona. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa dispensar pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres com idade acima de 40 anos, a cada dois anos, na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais. O autor do projeto alega que, quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, maior a chance de sucesso no tratamento. No entanto, segundo o autor, o índice de realização de mamografias para o rasteio do câncer de mama no Brasil está muito baixo do que preconiza a OMS. Nossa conclusão, diante dos postos, dispostos somos pela aprovação do projeto de lei 1.802 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Acrescento o parágrafo 2 ao artigo 2º da lei nº 11.868, de 28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção ao tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado no artigo 2º da lei nº 11.868, de 28 de julho de 1995, o seguinte parágrafo 2º, passando ao seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º, artigo 2º, parágrafo 2º, para fins do disposto na linha A do inciso 3 desse artigo, a realização de mamografia de rastreamento do câncer de mama, de câncer de mama, será realizada independente de solicitação médica nas mulheres entre 40 e 69 anos de idade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parabéns, doutor Wilson Batista, viu? Em discussão? Para discutir, meu presidente. Deputado, doutor Wilson Batista. Quero que inicialmente agradecer o relator, doutor Paulo, agradecer também a Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto. É um projeto que parece simples, mas vai fazer uma diferença muito grande para as mulheres, sobretudo no enfrentamento a um diagnóstico tão temível como esse, que é o câncer de mama. Porque hoje a cobertura mamográfica no Estado e no Brasil não chega a 30% das mulheres acima dos 40 anos de idade. E o necessário é que pelo menos 60% dessas mulheres façam a mamografia periodicamente para que isso possa reduzir a mortalidade por câncer de mama, que é altíssimo hoje no Brasil. Câncer de mama hoje, de todos os tumores malignos, é o que mais causa morte entre as mulheres. Enquanto que nos países desenvolvidos a incidência, a mortalidade por câncer de mama tem diminuído, no Brasil é o contrário. Nos últimos anos tem aumentado maciçamente. E eu, como mastologista, eu identifico que existem duas principais razões para que as mulheres não façam a mamografia periodicamente. Uma delas é a necessidade, a obrigatoriedade de ter uma solicitação médica para aquela mulher que vai fazer uma mamografia sem nenhum sintoma. O rastreamento é exatamente isso, é fazer mamografia naquelas mulheres assintomáticas. Então, se ela não tem sintoma nenhum, por que ela precisa passar em um especialista, em um médico, para ter em mãos um pedido de mamografia? E isso aí, muitas vezes, causava uma escalada difícil para a mulher ter que abandonar o seu serviço, abandonar os seus fazeiros de casa, para passar por uma consulta, para depois ir realizar a mamografia. Então, eu acho que dispensando essa necessidade, passa a ser um calendário para a mulher, a partir dos 40 anos de idade, a realização da mamografia. Isso vai facilitar, sobretudo para aquelas mulheres mais carentes, o acesso à mamografia. E uma outra alteração que esse projeto vai trazer é que o Ministério da Saúde só permite a realização de mamografia para as mulheres a partir de 49 anos. No nosso projeto, a gente amplia a idade a partir dos 40 anos de idade. E isso para um ponto fundamental. 40% das mulheres afetadas de câncer de mama têm menos de 50 anos de idade. E por que nós vamos mitigar, nós vamos desconsiderar? A gente vai abandonar todas essas mulheres de ter acesso ao rastreamento com a mamografia, que, sabidamente, reduz a mortalidade por câncer de mama em 30%. Então, nenhum tratamento alcança a efetividade de você fazer um rastreamento completo e adequado para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Então, foi essa a intenção do projeto, é ampliar a idade a partir dos 40 anos de idade e diminuir essa escalada que a mulher tem para ter acesso à mamografia. Isso, com certeza, vai impactar muito a redução das mortes hoje por câncer de mama. Obrigado, presidente. Muito bem, doutor Wilson, por esse tema extremamente relevante. E deixar claro aqui que está marcado para o dia 10 de julho aquela audiência que o senhor pediu para a questão das mamografias, onde o secretário de Estado da Saúde virá aqui com a equipe dele para a gente ver por que o Estado enrola tanto essa questão da mamografia e não faz funcionar. Inclusive, antes de passar aqui para o doutor Paulo, a gente quer também discutir como extremamente pertinente esse tema. A gente só queria dar um palpitezinho aqui. A Task Force dos Estados Unidos fez um levantamento, e esse levantamento, então, mostrou que é a necessidade de diminuir a idade, pelo menos até 40 anos, e de aumentar a idade até 74. O senhor colocou aqui 69. Quem sabe, na tramitação, a gente chegue a esse 74. Agora, realmente, a mulher que tem a carteirinha do SUS, poder chegar num lugar onde tem um mamógrafo, e fazer a sua mamografia lá, e ter um sistema que mostre quando é que ela fez anterior, para ela não ficar fazendo mais do que a quantidade necessária, mas, realmente, é extremamente importante, visto que a mortalidade por câncer de mama, ela aumentou no Brasil em 86%. Provavelmente, pelo diagnóstico tardio, e o seu projeto vem ao encontro de que a gente possa gastar menos com quimioterapia e outras formas, e também com a simples mamografia e uma biópsia logo em seguida, onde nós teremos que exigir da Secretaria de Estado da Saúde que realmente tenha um acompanhamento, como já teve em Minas Gerais, e que já funcionou, e que agora está sendo largado aí. Doutor Paulo. Muito bom dia. Bom dia, presidente e deputado Arlen. Bom dia, deputada Ludmilla, deputado Coronel Sandro e deputado Wilson Batista, a quem que eu já parabenizo por esse projeto tão importante, e com grande prazer fui escolhido para a relatoria. Eu, além de médico, sou obstetra, ginecologista, então, essa área muito me pertence. E a gente observa nas cidades, especialmente do interior, da cidade de Pouso Alegre, sul de Minas, que eu sou oriundo, que, através da gestão plena das cidades, que isso agora se estendeu a todas, a grande dificuldade das pacientes, uma vez que passa no posto de saúde ou no próprio ginecologista, com esse pedido médico de mamografia, que ele passa a ser feito, doutor Wilson, ou nos hospitais grandes, regionais, que queiram ou não, tem uma limitação de acesso, e, principalmente, aquelas prefeituras que terceirizam o serviço de mamografia, e, às vezes, vai fazer em clínicas particulares, clínicas bonitas, com grande visual, que podem intimidar a paciente de estar procurando, a paciente mais simples está procurando para estar fazendo a mamografia. E, lá em Pouso Alegre, nós tivemos a iniciativa, através de uma emenda parlamentar, aqui do nosso gabinete, que nós disponibilizamos recursos para a compra de um mamógrafo para que ele fosse instalado nos postos de saúde, nas UPAs, nos postos centrais dos bairros de maior população, onde a mulher pudesse ter acesso a esse exame ao lado da sua casa, próximo da sua casa, especialmente as mulheres da zona rural. E isso, então, é uma grande iniciativa, agora, ainda mais, de não precisar do pedido médico, que fosse um simples acesso da mulher, não somente ao ginecologista, mas, principalmente, aos clínicos gerais, que a maioria dos atendimentos da população pudesse estar orientando a estar procurando o local que faz e fazer esse exame de imediato. Parabéns, doutor Wilson, parabéns aqui para a Assembleia, parabéns para o povo mineiro, e é assim que se faz política. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra... Pode ser até discussão, não cabe pela ordem no momento. Quer discutir o projeto? Para discutir, presidente. Está bom. A palavra do deputado Alô de Falcão. Doutor Wilson, depois de 25 anos, essa comissão tem uma representante mulher, e me alegra muito ver a sensibilidade do senhor, um homem, estar propondo esse projeto aqui dentro dessa casa. O senhor que sempre defende muito a prevenção do câncer de mama, o senhor que tem essa sensibilidade, aqui me resta, juntamente com os meus colegas, enaltecer o seu trabalho e dizer que nós estamos juntos nessa luta, nessa causa. Eu, que venho da região de Patos de Minas, e lá nós conseguimos, com grande esforço da minha região, junto também com outros prefeitos, e enaltecer aqui também o prefeito Luiz Eduardo Falcão, que é o prefeito de Patos de Minas, e construir uma santa casa. Com a chegada de um mamógrafo lá, a esperança nos olhos das mulheres salteou. Então, é uma alegria muito grande, e eu tenho certeza agora, com esse projeto de lei, e, se Deus quiser, sancionado daqui uns dias pelo nosso governador, nós vamos conseguir fazer com que essas mulheres tenham mais acesso a um direito delas. Saúde nunca foi mercadoria. Saúde é, sim, um direito garantido por nós, pela Constituição Federal. Então, parabéns, mais uma vez, e estamos juntos nessa luta. Conte comigo. Obrigado. Bom, doutor Wilson, também, esse projeto vai voltar aqui para o segundo turno, e eu fico dando palpite num tema tão importante que o senhor domina tanto. Eu acho que também, nesse projeto, caso o senhor avalie, além de tentar passar para 74 anos, se o senhor achar que deve, tentar colocar também o seguinte, quando sair o relatório da mamografia, se, por acaso, a pessoa procurar o Unacom e fizer a biópsia em, no máximo, 30 dias, o Estado tem um incentivo financeiro para aquele Unacom. porque, às vezes, a pessoa pega a mamografia e não sabe onde vai fazer a biópsia. Então, colocar no Unacom ou hospitais que coloquem-se à disposição disso aí, criar um incentivo financeiro para que essa biópsia seja feita o mais rápido possível. lembrando que 40 anos é um projeto, é uma lei que está no governo federal, mas, infelizmente, uma presidenta mudou e fez um decreto passando para 50. Ela que teve um linfoma, que foi tão bem tratada lá no Sírio, a Dilma Rousseff, ela passou essa mamografia da lei, que é 40 anos, com o decreto ela passou para 50 e a situação a gente viu piorar e aumentar a mortalidade aí. Então, parabéns pelo seu projeto. Em votação, como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Deputada Lúcio Falcão? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Coronel Sandro? Pela aprovação, presidente. Eu também, pela aprovação, aprovado. Segunda faca, discussão de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Requerimento 671 da Comissão de Participação Popular para que cuide dos pacientes com doença de Parkinson, com estimulação seroporal profunda, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Deputados que aprova permanecem, como se encontram. Está também da Comissão de Participação Popular, aprovado, de participação popular, para que o Estado viabilize apoio financeiro ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, para a realização dessa cirurgia. Os deputados que aprovam permanecem, como se encontram. A aprovado. Também o Ministério da Saúde, pedido de providência para capacitação das equipes de saúde da família nessa questão da doença de Parkinson. Os deputados que aprovam permanecem, como se encontram. A aprovado. 6.720, pedido de providência para que a campanha abriu vermelho, sendo que 11 de abril é o dia mundial da conscientização da doença de Parkinson. Os deputados que aprovam perguntando como se encontram. A aprovado. 6.721, que também coloque como... Já aprovamos? Abril vermelho, 11 de abril. Obrigado pela atenção e organização que a senhora faz aqui, nessa minha comissão do coração. 6.721, pedido de providência para a inclusão da doença de Parkinson entre doenças agravos de interesse estadual e atualização da lista nacional de doença de notificação compulsória. Os deputados que aprovam, como se encontram. A aprovado. 6.722, da Comissão de Participação Popular. Também pedido de providência para a realização de pesquisa sobre doença de Parkinson com a UFMG em todas as faixas etárias. Os deputados que aprovam perguntando como se encontram. A aprovado. Requer que seja encaminhado a EBSER, pedido de providência para a realização de apoio financeiro à UFMG para a realização da cirurgia de simulação cerebral profunda. Os deputados que aprovam perguntando como se encontram. A aprovado. Requerimento 6.752, pedido de providência para que seja implantado um centro de atenção psicossocial em álcool e droga, CAPSA-D, no município de Curvelo. Deputada Marlin Ribeiro. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passa a terceira fase aprovada. Passa a terceira fase da hora do dia, compreendendo o recebimento da discussão e a votação de proposição da Comissão. Aqui, recebendo o requerimento do deputado Enes Cândido, que quer uma audiência pública para debater a necessidade de aprimoramento da Política Estadual de Cuidados Paliativos. Recebido. E também da deputada Macaé Evaristo. Que seja encaminhado à Secretaria, pedido de providências para que sejam prestadas informações sobre o falecimento da jovem Mariane Silva Torres, que veio a óbito no dia 23 de 24 na UPA de Belo Horizonte. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião e essa audiência tem a finalidade de debater a política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde no Estado e os recursos disponibilizados aos municípios pelo Sistema Único de Saúde, com foco nos cuidados da obesidade. Estão presentes os seguintes convidados. Acabou saindo aqui? Vou imprimir a lista de novo. Nós estamos aqui com uma audiência pública convocada pelo Coronel Sandro, esse grande deputado mineiro, que, sendo lá de governador Valadares, ele traz temas extremamente interessantes a todas as comissões, principalmente a essa Comissão de Saúde. Então, recebo aqui o nosso respeito pelo tema e ainda as discussões que a grande amiga Margareth, que assessora o Coronel Sandro, tem trazido aqui para a gente. A Margareth é uma amiga de mais de 25 anos aqui nessa Assembleia Legislativa. Então, gostaria de convidar para se fazer parte aqui a Daniela Souza Lima Campos, diretora de promoção à saúde da SES. Vanessa de Oliveira Madureira, da Secretaria de Saúde também, técnica da Coordenação de Práticas Integrativas. Também, Aparecida Maria Fernandes, da Secretaria Municipal de Saúde e Garatinga. Stephanie Viana, especialista na educação do projeto Iluminar, de Vespasiano. Isabela Silveira Buquecaitano, graduanda de farmácia da UFMG e pesquisadora em práticas integrativas. Solange Rola, diretora de eventos do Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas. Janaína Pimenta, enfermeira com foco na saúde integrativa. Também, remotamente, estão a Andréia Nazaré Rezende Lemos, assessora técnica do Núcleo Técnico de Gestão. Tânia Maria de Almeida Silva, doutora em História da Ciência de Saúde, pela Fiocruz, que vai estar remotamente. Vanessa Pirolo Vivancos, do Comitê de Representação, coordenadora do Ciclo de Debates e Obesidade, e também o Fernando Freitas, médico. São as pessoas que estarão aí. Quero também dizer aqui que, dada a importância do tema e ao tanto que o coronel Sandro tem se dedicado a ele, nós, da Comissão de Saúde, gostaríamos de que ele se assentasse aqui e conduzisse a presidência a presidência dessa comissão, se o senhor assim o desejar. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Muita gente aqui que nós já nos conhecemos do nosso evento sobre a obesidade em outubro do ano passado, duas reuniões nós fizemos e hoje a gente já tem um relatório institucional daquele evento, o Ciclo de Debates sobre a obesidade, que é uma doença gravíssima. Resultaram já em 52 propostas. Hoje, não oriundo daquele debate, mas é um projeto que deve ser aprovado em segundo turno, que cria o selo da obesidade em Minas Gerais, para trazer todo mundo para a prevenção para a prevenção a esse grande mal. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, vou fazer um breve histórico aqui, coisa rápida, para a gente dar continuidade. agradecer mais uma vez o deputado Arlen Santiago. Em 2004, o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa coordenada pelo Departamento de Assistência Básica e pela Secretaria Executiva, com a participação de representantes das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e das Associações Brasileiras de Fitoterapia, de Homeopatia, de Acupuntura e de Medicina Antroposófica. Nessa pesquisa, verificou-se que, dentre as práticas de saúde complementares encontradas no Brasil, o REC era o mais utilizado, com um percentual de 25,6%, embora outros tipos de técnicas alternativas já estivessem sendo difundidas para promoção, prevenção e recuperação da saúde. As técnicas alternativas são chamadas de práticas integrativas e complementares PICS, que oferecem tratamentos não convencionais, pois não são aplicados pela medicina tradicional. Em 2006, o Ministério da Saúde elaborou a portaria 971 e, anos mais tarde, foi publicada a portaria de consolidação nº 2GM-AMS, de 28 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, oficializando, assim, essas práticas no Brasil e sua aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde. As PICS são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, promover e recuperar a saúde, enfatizando a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de PICS à população. São elas, acupuntura, apiterapia, arom... acho que eu ia até explicar isso aqui, né? A acupuntura é a medicina tradicional chinesa que aplica pequenas agulhas em várias regiões do corpo para alívio de tensões e mal-estar. Apiterapia, utilização de produtos derivados das abelhas para fins terapêuticos, como a própolis. aromaterapia, utilização de óleos essenciais puros para tratamentos através de odores agradáveis, óleo essencial de lavanda. Arterapia, uso de atividade artística para a promoção da saúde, por exemplo, a pintura. A Ayurveda, medicina tradicional indicada para restabelecer o bem-estar físico e emocional, como meditação. Biodança, usa recursos musicais para gerar prazer e aliviar sintomas, como ansiedade e estresse. Bioenergética, transferência de energia de duas pessoas para indicar doenças no corpo a ser examinado. Constelação familiar, busca e estímulo em relações familiares. Cromoterapia, terapia base nas cores para tratamento de doenças. dança circular, usada para fortalecer a empatia, compreensão e sentimentos de pertencimento. Geoterapia, usada para alívio de dores musculares e prevenção de doenças. Hipnoterapia, usada para solucionar problemas psiquiátricos e psicológicos ligados a emoções, por causa da hipnose. Homeopatia, usada para tratar doenças com o princípio do semelhante, pelo semelhante se cura, tem origem nos reinos animal, mineral, vegetal. Imposição das mãos, transferência energética do meio das mãos. Medicina, antroposófica, é a compreensão do indivíduo em sua forma sistêmica. Meditação, é um exercício para promover profundo relaxamento. Musicoterapia, usa recursos musicais para promover comunicação fluida e aprendizado. Naturoterapia, busca a cura do corpo através do uso de recursos naturais. contato com a água, com a natureza. Osteopatia, manipulação e mobilização das articulações e dos tecidos moles, alongamentos. O ozonioterapia, para melhorar a circulação, oxigenação sanguínea e aumentar as ações anti-inflamatórias e antissépticas do corpo. plantas medicinais e fitoterápicas. quiropraxia, quiropraxia, manuseio do corpo para tratar alterações relacionadas ao sistema nervoso, muscular ou vertebral, correção postural, é um exemplo. Reflexoterapia, aplicação de pressão em pontos dos pés com o objetivo de alívio das dores, estímulo da circulação e equilíbrio. Reiki, é uma prática tibetana que busca entendimento integral dos fenômenos que acertam o ser humano. Terapia com meditação, Chantala, medicina tradicional indiana, que faz massagens para auxiliar nas cólicas, bem-estar, ampliar, é mais em bebês para ampliar o contato com a mãe e filho. Terapia comunitária integrativa, terapia das flores, utilização de essências florais, termalismo social, crinoterapia, uso de água mineral no tratamento de doenças, yoga, prática de meditação com exercícios físicos. Enfim, a Organização Mundial de Saúde reconhece as PICs como parte da medicina tradicional e complementar, uma vez que engloba diversas formas de cuidar da saúde existente há milhares de anos em diferentes culturas e regiões do mundo. A audiência pública irá discutir sobre as PICs nos municípios mineiros, bem como os recursos disponibilizados pelo SUS para a aplicação dos procedimentos de práticas integrativas complementares. Os nossos convidados já foram mencionados aqui. Então, a gente vai iniciar a nossa audiência pública com a palavra da senhora Andréa Nazaré Rezende Lemos, assessora técnica do Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Ela está online conosco. Senhora Andréa, pois não? Já está em condição de fazer uso da palavra? Sim, muito bom dia. Vocês me escutam? Ouvimos, sim. Fique à vontade para a senhora se manifestar, por favor. E obrigado mais uma vez por participar conosco no debate desse tema tão importante. Eu que gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da casa e agradecer e parabenizar em nome do Daniel e de toda a área técnica do Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas no SUS. E gostaria de agradecer o convite feito pelo deputado Coronel Sando para a participação nesse debate sobre a implementação das práticas integrativas e complementares no tratamento da obesidade. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou assessora técnica aqui do Núcleo. Eu sou dentista com formação em saúde da família e acupuntura. Sou terapeuta floral plena, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e atuo na atenção primária saúde já há 16 anos. Eu trouxe uma... Eu enviei uma apresentação, aí eu gostaria de saber se vocês vão disponibilizar para poder fazer. Pode continuar, dona André, por favor. Obrigada. Então, como eu havia dito, nós vamos debater sobre a implementação das práticas integrativas e complementares de saúde no tratamento de sobrepeso e obesidade no SUS. Nós trouxemos o sobrepeso porque, como entende o Ministério da Saúde, tratando não só a obesidade com problema de saúde pública, mas o sobrepeso também. Pode passar, por favor. Vou apresentar um contexto internacional rapidamente, fazer um breve contexto, tanto internacional quanto nacional. Pode passar. Então, as práticas integrativas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como medicinas tradicionais e sua importância desde a década de 70, reafirmando na Conferência de Alma-Ata em 1978, trazendo como promoção da utilização segura e eficaz das medicinas tradicionais complementares e integrativas mediante reconhecimento, regulamentação e pesquisa. Pode passar, por favor. Então, em relação à expansão das medicinas tradicionais complementares e integrativas no mundo, nós trazemos que até 2018 os Estados membros da OMS, 98 tinham institucionalizado as políticas nacionais, 109 possuíam leis ou regulamentações nacionais, 124 com regulamentos sobre medicamentos fitoterápicos e 75 têm institutos nacionais de pesquisa. O Brasil é um país de referência nessa pauta, principalmente no que diz respeito à integração no SUS, em especial na APS. Mas temos também, tanto na média quanto na alta complexidade, a inserção de procedimentos em PICS no hall de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Pode passar, por favor. Em relação ao contexto nacional, pode passar? Pode passar, por favor. Nós trazemos as Conferências Nacionais de Saúde desde 1941, sendo que a oitava Conferência Nacional de Saúde trouxe-se o relatório à introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida. E na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 2023, no eixo à defesa da estratégia de saúde da família para a consolidação do modelo de atenção resolutivo, aumento da resolutividade de ações com acesso às práticas integrativas e complementares em saúde. Pode passar, por favor. então nós temos várias políticas de saúde em medicinas tradicionais, como a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano e Romani, Política Nacional de Saúde Integral das Populações de Campo, da Floresta e das Águas, a Política Nacional de Atenção Popular em Saúde. Em relação às políticas de saúde e medicinas complementares, temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que completa 18 anos esse ano. E a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Pode passar, por favor. Sra. André, por favor, a senhora está me ouvindo? Sim. Eu vou pedir à senhora para fazer uma interrupção breve, mas é por uma boa causa. Eu tenho que ir ao plenário votar em segundo turno um projeto que exatamente diz respeito à obesidade, que é da minha autoria. Então, a sessão está suspensa, lá me aguardando para votar. Eu vou lá votar o projeto, vou votar sim, naturalmente, e volto aqui para a gente continuar. Está bom? Eu peço à senhora só um tempinho, que é pertinho aqui, eu já volto. Espera um momento. Está certo. Suspendo a reunião por tempo necessário até a gente poder recomeçar. Eu tenho aqui que fazer a leitura para a senhora da autorização para publicação de apresentação. Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva à veiculação em mídia digital ou eletrônica. Autoriza a divulgação por meio da Rede Mundial de Computadores de Internet tanto no Brasil como no exterior da íntegra ou de parte da apresentação. É preciso que a senhora nos autorize ou não a fazer isso. A senhora tem que se pronunciar por gentileza e após o pronunciamento sim ou não a senhora continue, por favor. Está autorizado. Ok. Pode continuar a apresentação. Obrigada. Obrigada. Então, trazendo um pouco das normativas da Política Nacional de Práticas Integrativas, ela foi introduzida pela Portaria 971 de 3 de maio de 2006, inicialmente com cinco práticas integrativas, sendo elas a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social e crinoterapia e a medicina antroposófica. Em 2017, essas práticas foram ampliadas através da Portaria 849 com a introdução de arte e terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e o yoga. Em 21 de março de 2018, tivemos a introdução de mais 10 práticas integrativas, sendo elas apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e a terapia de florais, completando assim 29 práticas integrativas no SUS, com possibilidade de expansão. pode passar, por favor. Então, os objetivos da política seriam incorporar e implementar as práticas no SUS na perspectiva da prevenção de agravos e promoção e recuperação da saúde, em especial na atenção básica voltada para o cuidado continuado, humanizado, integral e saúde. Contribuir para o aumento da resolvibilidade do sistema e ampliação do acesso à política, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso, com técnicas de baixo custo, com segurança na implementação. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando sempre as alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável das comunidades. e estimular as ações referentes ao controle e participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferenças e instâncias de efetivação das políticas de saúde, acreditando que cada território tem as suas práticas e são credibilizadas e legitimadas pelos usuários e gestores. Pode passar, por favor. Então, mostrando um pouco do que o núcleo técnico está produzindo, nós temos os cursos em PICS, que existe a formação em auriculoterapia, com edição de 2024 com algumas inscrições abertas em alguns estados, sendo que no estado de Minas Gerais foi encerrado com a previsão de abertura após o período eleitoral. Além desses, na plataforma AvaSUS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos oito cursos oferecidos, sendo que em 2024 foram lançados os cursos de introdução às práticas integrativas e complementares de saúde em aromaterapia e também em yoga. pode passar, por favor. Os cursos a serem lançados ao longo de 2024 são Chantala, automassagem, reflexologia, meditação, ayurveda, terapia de florais, musicoterapia, termalismo, qualificação em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica, módulo 2, já que já existe o módulo 1 na AvaSUS, e as plantas medicinais e fitoterápicos para tratamento de feridas na PS. Pode passar, por favor. Entre as prioridades estratégicas para esse ano estão a estratégia de formação de trabalhadores, principalmente equipes de atenção primária à saúde e gestores a partir das evidências científicas e objetivos terapêuticos. O apoio ao espaço de promoção da saúde e criação de vínculo com a PS, trazendo a academia de saúde, o programa de saúde na escola, as UBSs, centros de práticas integrativas complementares de saúde e casas de parto. A expansão para média e alta complexidade, para além do que já existe, tanto no CAPS, no CER, no ADE e hospitais, a consolidação do Brasil como referência internacional e protagonismo regional, principalmente em relação ao curso de formação de auriculoterapia e apoio à implementação das PICs nas linhas de cuidado prioritárias, sendo a saúde mental e dor crônica. Pode passar, por favor? Então, as principais contribuições das PICs estão, eu trago primeiro os transtornos alimentares, sobrepeso e obesidade, já que é a pauta do dia, o manejo da dor, incluindo a chikungunya, doenças cardiovasculares, hipertensão, fatores de risco para DCT, DCV, as doenças metabólicas, como diabetes méritos, doenças osteoarticulares, doença saúde mental, problemas emocionais, uso racional de medicamentos, estímulos motores e cognitivos para reabilitação, prevenção de quedas e manutenção da autonomia em idosos, tecnologias sociais para socialização, promoção da saúde e mudança do estilo de vida para o autocuidado e também diagnóstico e tratamento de sintomas inespecíficos para medicina convencional. Isso tudo através de práticas clínicas com abordagens sociais e familiares, que é o que traz a atenção primária saúde e também as práticas coletivas de promoção à saúde. Pode passar, por favor. Obrigada. Trazendo um pouco do cenário da implementação no território brasileiro, nós trazemos que são 12 estados mais o Distrito Federal que possuem algum documento formalizando a política estadual de práticas integrativas e comunitárias e complementares. Inclusive, quero destacar aqui, Minas Gerais como uma, como apresentando a PEPIC sendo financiada pelo Estado. Essas práticas integrativas são ofertadas tanto em unidades básicas de saúde quanto em ambulatórios especializados, integrado a serviços de reabilitação, saúde mental, centro de PIC e integrado também aos hospitais. Pode passar, por favor. Então, os projetos do Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas na SUS em 2023 e 2024. Nós discutimos o Plano Nacional de Saúde para 2024 e 2027 e no objetivo um, que é fortalecer a atenção primária ampliando a cobertura da estratégia de saúde da família da saúde bucal com vistas à universalização do acesso. Existe a meta 13, que é ampliar o registro da oferta de procedimentos de PIC na atenção primária para cada mil habitantes cadastrados na APS no período de 12 meses e tendo como indicador a quantidade de procedimentos de PIC registrados no SISAB para cada mil habitantes cadastrados na APS. Pode passar, por favor. Além disso, temos termos de execução descentralizada junto às universidades que já estão em execução com a UFPEL, o curso de aperfeiçoamento sobre manejo e controle da dor crônica e síndromes dolorosas com a Universidade de Pernambuco, projeto de ativação de atores sociais para o avanço do cuidado integral à APS, para a UFSC, formação em auriculoterapia, formação em acupuntura e elaboração de material para a formação em inventosa terapia e com a Fiocruz, o projeto de saúde mental e bem viver para o cuidado integral. Trazendo aqui também a importância que pela primeira vez nesses 18 anos da instituição da Política Nacional de Práticas Integrativas, nós possuímos um plano orçamentário que foi definido para o ano de 2024 de 14 milhões. Então, isso seria um marco histórico para a política. Pode passar, por favor. o projeto de implementação das linhas de cuidado e dor crônica e saúde mental com ampliação da oferta a partir das práticas integrativas e complementares de saúde estão sendo realizados em dois locais como plano piloto no Rio Grande do Sul no município de Bento Gonçalves e no Maranhão nos municípios de Itapecuru Mirim e Alcântara. Pode passar, por favor. Acho que voltou. Pode passar. Passa, por favor. Ah, desculpa. Então, como prioridades estratégicas em 2024? Nós já falamos sobre isso. É para frente um pouquinho. Sim, agora entrando no tema de sobrepeso e obesidade. Pode passar, por favor. Então, nós sabemos que a obesidade é uma condição crônica multifatorial que engloba diferentes dimensões nas biológicas, social, cultural, comportamental de saúde pública e política. Pode passar. A obesidade tem se tornado um problema de saúde pública, né? E os fatores associados são o perfil genético de maior risco, os fatores sociais e ambientais, como a inatividade física e ingesta calórica excessiva, o uso de medicamentos obesogênicos, como antidepressivos, e o status socioeconômico. O sono insuficiente também promove e os disruptores endócrinos e microbiota intestinal também podem estar associados à gênese da obesidade. Pode passar, por favor. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela compara a gravidade da crise da obesidade à negligência ou estigma enfrentado por pessoas com obesidade. Nós sabemos que as pessoas obesas, elas passam pelo estigma da sociedade que promove uma intencionalidade pelas pessoas magras. Pode passar, por favor. Então, trazendo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, em adultos são 96 milhões de pessoas com obesidade, sendo, representando 60,3%, desculpa, em excesso de peso, em obesidade, 41,2 milhões de adultos, sendo 25,9%. Pode passar. em adolescentes, o excesso de peso está representado em 31,8% desses adolescentes, sendo 11 milhões e obesidade, 11,9%, 4,1 milhões. Pode passar, por favor. Em crianças, o excesso de peso na APS está registrado em menores de 5 anos são 15,9% e entre 5 e 9 anos 31,7%. E a obesidade na APS menores de 5 anos 7,4%, entre 5 e 9 anos 15,8%. Os dados nacionais mostram que os menores de 10 anos são 6,4 milhões com excesso de peso e 3,1 milhões em obesidade, se tornando um problema de saúde pública que preocupa todos nós, preocupa também o Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. As doenças ou agravos associadas à obesidade são diabetes, distúrbios endócrinos e metabólicos, doenças cardiovasculares, problemas articulares, problemas respiratórios, o câncer e transtornos mentais. Nós sabemos que todas essas doenças e agravos podem ser identificadas na atenção primária e saúde, mas que quando não tratadas elas vão provocar um custo maior na média e alta complexidade. Pode passar, por favor. então o Ministério da Saúde promoveu o plano de ação de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil e em seu eixo de atenção integral à saúde ele traz para fortalecer as práticas integrativas na APS como um componente importante do cuidado em saúde para reduzir a prevalência de obesidade em crianças e em adolescentes e deter o crescimento da obesidade em adultos. Pode passar, por favor. E a portaria número 53 de 11 de novembro de 2020 que aprova o protocolo clínico de diretrizes e terapêuticas de sobrepeso e obesidade ele traz alguns estudos que comprovam que as práticas integrativas e complementares elas promovem a redução do IMC e do peso corporal a redução do estresse melhora do humor depressão ansiedade insônia que muitas vezes são provocadas por essa condição de obesidade a melhora da qualidade de vida e bem-estar físico. Pode passar, por favor. então aqui nós trazemos a política estadual de práticas integrativas e complementares de Minas Gerais que completa 15 anos no dia 27 de maio parabenizando o Estado por essa ação pode passar, por favor. E aqui apresentamos uns gráficos que trazem na atenção básica alguns números importantes em relação ao número de atendimentos de PICS no acompanhamento à obesidade na APS em 2023 nós temos esse retrato em que trazemos a medicina tradicional chinesa com 737 atendimentos a fitoterapia com 463 outras práticas que não essas em racionalidade em práticas integrativas que estão no SUS que são terapia floral outras práticas corporais da MTC 457 a homeopatia 10 e a antroposofia não teve nenhum registro então no total foram 1.667 atendimentos no ano de 2023 pode passar por favor e no gráfico 2 o número de procedimentos de PICS na APS em Minas Gerais no ano de 2023 que totalizou 256 mil 466 procedimentos sendo que a sessão de auriculoterapia teve maior performance com 127 460 procedimentos na APS seguida de acupuntura com inserção de agulha inserção de eletroestimulação e aromaterapia pode passar por favor então para nós pensamos que para a implementação das PICS para obesidade é importante que seja feito um diagnóstico situacional verificando o quantitativo de profissionais que estão atuando com as práticas integrativas na APS e também na média e alta complexidade mas em especial na APS os serviços com profissionais atuantes e o registro das atividades e também o registro do serviço que com código 134 que é de práticas integrativas nos estabelecimentos de saúde pode passar por favor é também importante a reciclagem dos profissionais habilitados para atuação aqueles que já atuam com as práticas integrativas e que fornecem aquele registro mas é importante uma reciclagem tanto para atuação em maior número quanto para o registro também das atividades que nós acreditamos que em um estado com tantos municípios e com fomento da política nós acreditamos que pode estar subregistrado essas práticas e também a formação de PICS para abordagem do sobrepeso e obesidade para esses profissionais da atenção primária à saúde pode passar então a atenção primária à saúde nós acreditamos que seja importante pela capilaridade dessas equipes de saúde da família no território nós verificamos aqui que o estado de Minas Gerais tem uma cobertura alta de atenção primária sendo de 107 e 48% registrado em dezembro de 2023 e aproveitando também a academia da saúde como um espaço até para as equipes multiprofissionais multi e o programa saúde na escola para a promoção das práticas integrativas e importância trazendo a importância dessas práticas para a saúde tanto para o excesso de peso quanto para a obesidade pode passar por favor aqui eu trago um pouco das referências que foram apresentadas pode passar e gostaria novamente de agradecer em nome do Daniel do Departamento Geral de Cuidado Integral e do Núcleo de Práticas Integrativas por esse convite e pela pauta tão importante que o Coronel Sandro trouxe para para o debate obrigado a senhora Andréa Nazaré Rezende Lemos pelos esclarecimentos nós vamos dar a sequência e vamos convidar para fazer uso da palavra a senhora Daniela Souza Lima Campos diretora de promoção de saúde e políticas de equidade da SES e antes da senhora começar nós temos também aqui a presença da senhora Sônia Conceição Santos coordenadora da equipe EMUT e Garatim MG e a senhora Edilane Aparecida Teixeira Santos Batista profissional de educação física da EMUT e Garatim quem a gente convida para estar com a gente aqui em cima por favor cuide aí de um assento para elas obrigado pela presença pois não dona Daniela Souza Lima Campos está com a palavra obrigado pela presença eu que agradeço bom dia poderia colocar a apresentação tá bom então como eu fui apresentada eu estou na diretoria de promoção da saúde política de equidade que é a diretoria que hoje também possui a coordenação de práticas integrativas e complementares agradecemos o convite para a participação dessa audiência para a apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e para a discussão dessa lista a primeira convidada a André ela já ilustrou um pouquinho o que é as práticas integrativas e complementares no SUS não acho que é o público da gente aqui repetir nem falar isso porque o público já deve saber também mas elas vêm para complementar a integralizar aquele atendimento que é realizado nas unidades básicas de saúde nos hospitais nos ambulatórios de forma a ampliar esse olhar sobre o indivíduo e de dar uma atenção integral dentro do SUS nós temos alguns marcos teóricos importantes para a gente tratar das práticas integrativas e complementares nós temos a política nacional que também foi apresentada pela André a convidada que foi aí publicada em 2006 e que ela traz quais são as práticas e quais são as racionalidades que serão trabalhadas no Sistema Único de Saúde atualmente nós temos 29 práticas que foram regulamentadas e que compõem esse leque que hoje atua dentro do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais a André também pontuou nós temos uma política estadual de práticas integrativas e complementares essa política ela é do ano de 2009 nós estamos com o processo de revisão da proposta de diretrizes estratégias que compõem essa política atualizando esse marco legal e tão importante para a gente para como o Sistema Único de Saúde se organiza hoje e ela traz as especificidades do Estado de Minas Gerais os valores e os princípios que Minas Gerais trabalha com essa política em relação a obesidade a gente já trouxe esses dados aqui nos seminários que foram trabalhados ano passado discutimos muito junto com essa comissão e aí a gente traz para destacar um pouquinho Minas Gerais qual que é esse cenário nós estamos falando de práticas integrativas e complementares nesse apoio e qualificação do atendimento a pessoa com sobrepeso de obesidade então a gente traz e destaca aqui alguns dados importantes nós temos entre a população adulta é a população que tem aí a maior prevalência de excesso de peso nós temos aí cerca de vou só puxar o computador por favor aí dá ok tá ok consigo então nós temos cerca de 64% da população adulta com excesso de peso é cerca de 31% da nossa população de 5 a 9 anos com e adolescente também com excesso de peso e a menor prevalência hoje nós temos entre as crianças menores de 5 anos cerca de 12% é trabalhando um pouquinho né de 2012 até 2022 a gente percebe um aumento nessa prevalência nessas faixas etárias contudo o menor avanço ele se destaca entre as crianças de 0 a 5 anos e o maior avanço aí nessa prevalência entre a população adulta quando a gente faz uma análise dos últimos de 2008 até 2019 a gente consegue ver uma evolução aí do excesso de peso nas regiões do estado né então atualmente nós temos um excesso de peso maior na região sul e do triângulo mineiro as outras regiões possuem prevalência de excesso de peso mas a maior prevalência se concentra nessas regiões aqui também a gente destaca a última década de 2012 até 2022 né trazendo aí essa evolução por faixa etária destacando que o maior crescimento se dá na faixa etária adulta e que na na infância né nessa até 0 a 5 anos e até 5 a 9 anos a gente tem um avanço com uma menor proporção de aumento quando comparamos aí a população adulta que é a que mais avança para esse desfecho é aqui em relação a prevalência de obesidade né como já havia pontuado a gente destaca também essas regiões que é o triângulo ISU que é a região que mais concentra a obesidade aqui a gente faz um recorte em relação a excesso de peso e obesidade e raça cor a gente percebe e observa pelos dados que a população negra ela está com uma prevalência maior de obesidade quando a gente destaca as demais populações negras e pardos e trazendo alguns elementos importantes para a gente ter no radar são os marcadores de consumo alimentar né então nós temos aí marcadores que podem ser positivos como a gente tomar comer feijão frutas verduras né em população adulta né cerca de 93% da nossa população que foi acompanhada na unidade básica de saúde que isso é um registro do SUS ela consome feijão nas últimas 24 horas e aí a gente tem outros marcadores que pra gente são de alerta né marcadores que a gente tem que acompanhar orientar essa população sobre o consumo de por exemplo ultraprocessados nós temos aproximadamente 75% das pessoas que foram acompanhadas com excesso com consumo 75% de consumo de alimentos ultraprocessados nas últimas 24 horas bebidas adocicadas é outro alimento que aparece muito recorrente na alimentação diária dessas pessoas né e aí bebidas adocicadas são refrigerantes sucos de caixinha sucos em pó né e aqui como que as práticas integrativas e complementares pode apoiar e minimizar os sintomas que o excesso de peso e obesidade pode trazer para aquelas pessoas e que pode apoiar na adesão ao tratamento a obesidade né nós temos aí os estudos mostrando o ioga né que ele em comparação a nenhum outro tratamento a dieta e os cuidados usuais né ele pode ser eficaz na redução do IMC então ele vai juntamente com uma orientação nutricional adequada com tratamento ele pode ajudar a redução desse IMC a meditação também mostrou bem positiva na redução de pesos o myfoods ele é o tipo de meditação e é uma prática com resultados bem favoráveis também para questões dos distúrbios alimentares a compulsão alimentar e o treinamento para essa atenção plena em relação ao consumo né outros estudos nós temos a prática do tai chi para a redução do peso e do IMC né para a realização dessa prática física regular para reduzir a inatividade física acupuntura auriculoterapia e acupressão elas são consideradas benéficas também para o tratamento sobrepeso e obesidade principalmente no que traz esses estudos eles trazem um benefício em relação a redução de gordura corporal redução de medidas e reduzir a gravidade da obesidade tudo isso atrelado aos tratamentos a uma linha de cuidado a um protocolo já estabelecido que essa pessoa vai estar seguindo dentro do sistema único de saúde no cenário hoje das práticas integrativas e complementares em 2023 nós tivemos 771 municípios do estado registrando a oferta das práticas integrativas e complementares então dentro das 29 práticas esses 771 municípios ofertam e aí são esses municípios destacados na cor verde a gente percebe um aumento de 17% em relação ao ano de 2022 as práticas mais relevantes para o estado é a acupuntura e a auriculoterapia que elas aparecem com o maior número de procedimentos realizados e que conversam com essa agenda de obesidade e que tem um impacto positivo naqueles pacientes que já iniciaram o tratamento a gente destaca aqui alguns municípios que tem a maior oferta desses procedimentos acupuntura é Belo Horizonte Betim Brumadinho e Arcos a auriculoterapia Governador Valadares Patos de Minas e Uberlândia Meditação em Bertioga e Patinga Itajubá e Itabira Yoga Sacramento Araújo e Pará de Minas Tai Chi que é uma prática da medicina chinesa Belo Horizonte Nova Lima e Congonhas e aí trazendo um pouquinho desse processo de como o estado tem fomentado e tem acompanhado a agenda da política nacional e da política estadual de práticas integrativas e complementares no SUS nós destacamos o cofinanciamento que hoje a gente tem e que fomentam práticas de promoção da saúde que vai ter tanto ações de prevenção da obesidade de oferta de incentivo da atividade física ações educacionais no âmbito da atenção primária e também fomentar a oferta das práticas integrativas e complementares no âmbito da atenção primária esse recurso ele é por volta de 75 milhões e tem os critérios para que o município possa receber outra resolução que foi feita recentemente em 2022 ela estabeleceu um incentivo extraordinário de custeio excepcional para os municípios que ofertaram as práticas integrativas e complementares também para apoiar essa oferta no âmbito da atenção primária por fim a gente tem a deliberação 4096 que ela aprova um processo de distribuição de insumos direcionados para a acupuntura e a auriculoterapia apoiar os municípios que já tem os profissionais qualificados para ampliar essa oferta a toda a população e para fortalecer a agenda nós temos os cursos de Tai Chi que é feito em parceria com o Instituto Federal com a escola de saúde pública e que é ofertado para os profissionais dos polos da academia então nos polos da academia hoje nós estamos formando as pessoas para a oferta de Tai Chi e para acupuntura e auriculoterapia os cursos que são feitos pela Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com o Ministério da Saúde e que nós temos a formação estimada para cerca de 700 profissionais de auriculoterapia e 100 profissionais de acupuntura para este ano e aí aproveitar minha fala final é agradecer de disponibilizar aqui e convidar todos que a gente está fazendo um seminário de celebração de 15 anos da política estadual de práticas integrativas e complementares que vai ser realizado no dia 21 de maio de 9 até as 17 horas e vai ser transmitido pelo canal Minas Saúde MG que é o canal do Youtube da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais as inscrições para presenciais já foram encerradas e não tem vagas presenciais a possibilidade de participação agora é remota e online obrigada obrigada senhora Daniela e vamos na sequência muito bem dando continuidade então nós convidamos a senhora Vanessa de Oliveira Madureira referência técnica da coordenação de práticas integrativas e complementares da Secretaria de Saúde por favor então foi uma apresentação só perfeito então vamos para a sequência aqui então de falas que é está online conosco a senhora Tânia Maria de Almeida Silva doutora em história da ciência da saúde pela Fiocruz professora titulada pela Índia em Yoga professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro professora Tânia por favor bom dia sim está nos ouvindo estão ouvindo estão me ouvindo bem estamos sim senhora palavra está com a senhora por favor então quero começar cumprimentando o deputado coronel Sandro pela grandiosidade dessa iniciativa em promover uma audiência pública para um tema tão relevante também cumprimento os representantes dessa casa legislativa os demais participantes dessa audiência pública e eu me sinto muito honrada com esse convite sobre um tema tão relevante para a saúde pública parabenizo a todos por essa iniciativa optei por não ter uma apresentação online em powerpoint porque eu fiz alguns destaques em relação ao que nós já temos produzido nesse campo e as duas apresentações que me precederam elas contemplaram muito do que eu queria falar eu acho que estamos falando na mesma linguagem então contemplou grandiosamente o que eu tinha intenção já de trazer eu acho que isso só corrobora a centralidade desse tema desse debate eu sou da universidade do estado do rio de janeiro sou uma professora recém-aposentada eu atuo na área PIX nós temos um ambulatório para a população usuária da universidade e usuários externos também que fazem parte de um programa de extensão que se chama PROCRIAR programa de oficinas e práticas criativas em saúde temos produções científicas sobre a nossa prática oferecemos nesse espaço um percentual bem grande de terapias integrativas temos o Mindfulness a yoga a dança circular temos a terapia comunitária integrativa temos medicina chinesa e algumas outras temos um bom público que nos procura para esse atendimento então atualmente eu atuo duas vezes na semana oferecendo aulas de yoga e meditação também tenho formação em medicina chinesa em ayurveda yoga e ayurveda e também em terapias e participei do seminário o ano passado em Minas na escola de saúde pública sobre as terapias integrativas então me sinto em casa mesmo online e o que eu queria destacar que já foi trazido aqui mas que eu acho interessante desculpe também eu faço parte da pesquisa FormePix que trabalha com a formação de profissionais para as terapias integrativas no sistema único de saúde é uma pesquisa multicêntrica que envolve a Fiocruz a Universidade Federal Fluminense alguma universidade na Bahia também então somos um grupo de pesquisadores nesse campo eu gostaria de trazer um destaque aqui do que eu preparei para apresentar é inequívoco e percebemos a centralidade das terapias integrativas para a promoção da saúde e prevenção de agravos à população com obesidade as apresentações que me precederam demonstraram né e um destaque que eu fiz da pesquisa nacional de saúde aquela pesquisa feita pelo IBGE em 2019 é as pessoas é 17 milhões de pessoas de 18 anos ou mais utilizaram algum serviço de atenção primária à saúde no âmbito do SUS nos seis meses que antecederam a entrevista da pesquisa nacional de saúde sendo que o maior percentual desses usuários do sistema são mulheres então nós temos aí um público feminino isso não é novidade as pesquisas anteriores mostram e de maneira empírica quem trabalha na atenção primária à saúde seja como docente levando seus alunos numa unidade básica ou seja como profissional dessa unidade a gente percebe que a maior parte dos usuários é composta por mulheres e então a pesquisa só corrobora esse dado que é empírico para quem atua diretamente no atendimento a essa população o percentual maior em relação ao recorte raça-cor é de mulheres negras 60,9% das mulheres são de etnia negra um percentual alto declararam terem cônjuges e a faixa etária entre 40 e 59 anos de idade foi 35,8% uma faixa etária para a gente ter esse perfil e focar em que população com que população nós estamos trabalhando na análise do IBGE o perfil público que mais usa a atenção primária e a saúde que é uma população feminina e essa análise é a do IBGE e eu não corroboro totalmente com essa análise pode estar relacionado com aspectos culturais e estruturais de uma sociedade em que as mulheres ainda são as principais responsáveis pelos cuidados da família e pelos cuidados da própria saúde incluindo a reprodutiva o que pode levar a um nível maior de cadastramento e utilização por elas nas unidades de saúde isso é uma análise do IBGE eu concordo em parte não concordo completamente a gente tem sim uma maior medicalização do corpo da mulher pelos seus próprios ciclos reprodutivos que e por toda uma campanha também do sistema voltada para esse público feminino a questão do preventivo a questão do pré-natal então esse é um público que frequenta mais a atenção à saúde no SUS e na minha prática na universidade no âmbito do programa de extensão procriar que oferece práticas integrativas a população que eu atendo é 98% feminina a maioria é mulher e a gente também tem uma outra questão é que eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro por 25 anos e a gente tinha uma começamos a construir um grupo de atenção à saúde dos homens por essa percepção e pelos dados que os estudos estatísticos nos mostram que é a baixa frequência dos homens a unidade de saúde ao cuidado com a sua saúde os homens normalmente procuram um serviço quando tem alguma situação aguda a mulher procura mais no sentido de promover a saúde ou prevenir algum agravo tem uma rotina enquanto os homens procuram menos eu acho que a implementação das terapias integrativas ela vai ser também muito amigável para a população masculina existem estudos que mostram que a população masculina tem um pouco de receio de medo de procurar o atendimento em saúde seja por conta de alguns métodos invasivos quando nós precisávamos fazer isso são estudos de caso algum tratamento em pré-natal que envolvia o homem que envolvia a mulher e o homem também precisava ser tratado às vezes com medicamento injetável em que precisávamos tratar aquele casal tínhamos que ter estratégias muito boas para que esse homem aderisse ao tratamento por conta de práticas mais invasivas como uma injeção intramuscular então nós temos esses dados que são dados do nosso cotidiano do cotidiano dos profissionais de saúde e nesse sentido eu considero que as terapias integrativas elas são muito amigáveis depois eu vou trazer um texto aqui de pesquisa mostrando que eu gostei muito desse título e outra coisa também em relação à obesidade que foi trazida aqui pela Daniela a questão do aumento da obesidade relacionada também aos alimentos ultraprocessados ao aumento da industrialização dos alimentos e a um afastamento isso não acontece tanto no estado de Minas Gerais nós vimos aí um índice alto da população que ainda se alimenta do que eu chamo alimentos ancestrais né esses alimentos que a gente pode plantar que a gente consome que vem na forma de grãos que vem na forma de folhas né os alimentos ancestrais eles têm sido negligenciados pela população até porque os ultraprocessados eles têm um custo baixo se você pensar no valor de alguns alimentos algum tipo de biscoitos frituras um miojo por exemplo ele tem um custo baixo né e a população e pela facilidade de preparação desses alimentos ele acaba tendo um consumo maior eu estou trazendo essa fala corroborando o que foi apresentado pela Daniela eu queria trazer mais um pouco desses dados da pesquisa do IBGE que aponta que em 2019 cerca de 25,9% da população do país com 18 anos ou mais ou seja 41,2 milhões de pessoas estavam obesas sendo que 29,5% eram mulheres e 21,8% eram homens então nós temos uma prevalência da obesidade na população feminina segundo os dados da pesquisa nacional de saúde do IBGE cerca de 60,3% da população nesse grupo etário que corresponde a 96 milhões de pessoas estavam com sobrepeso e essa proporção entre as mulheres foi de 62,6% superando a dos homens que está em 57,5% ou seja além da obesidade nós temos o sobrepeso que é um caminho para a obesidade pode ser ou não o excesso de peso ocorria em 19,4% da população adolescente de 15 a 17 anos sendo que em 22,9% eram as meninas e em 16% eram os rapazes então a população feminina na adolescência também tem um sobrepeso bem mais significativo que a masculina a obesidade ocorria em 6,7% dos adolescentes sendo 8% do sexo feminino e 5,4% no sexo masculino então nós temos uma situação de sobrepeso e de obesidade ainda assim incidindo maior no público feminino entre 2013 e 2019 os resultados de duas pesquisas do IBGE mostraram que a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país saltou de 12,2% para 26,8% e nesse período a prevalência da obesidade feminina passou de 4,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina que subiu de 9,6% para 22,8% subiu também consideravelmente mas a prevalência da obesidade no grupo feminino ela é um ponto de destaque para a gente então fiquemos com esses pontos que são pontos que agregam as falas da Andréia e as falas também da Daniela como eu venho prioritariamente majoritariamente do campo acadêmico e desenvolvo o meu trabalho nesse campo eu destaquei aqui para apresentar algumas referências tem um trabalho que eu gostei bastante que eu queria trazer para vocês sobre as terapias integrativas e obesidade e gostaria de destacar também que nós temos o observatório em PIX observa PIX que é da Fiocruz como uma instituição importante que agrega as experiências em PIX e também a base de dados da base virtual de saúde que é do Ministério da Saúde BVS e essa base de dados ela já tem ela já tem toda uma uma linha de pesquisa de agregação de dados voltados para as PIX que agregam essas pesquisas que se chama MTCI Américas então é uma área específica da base virtual de dados em saúde do Ministério é uma base específica voltada para as pesquisas e a produção dos mapas de evidências científicas na área das PIX e esse mapa de evidências científicas ele está organizado de acordo com as terapias oferecidas pelo SUS então são agregados um conjunto de pesquisas e esse conjunto de pesquisas tem um grupo de trabalho esse grupo de trabalho produz um mapa de evidências científicas que corroboram e validam a PIX as diversas PIX em relação ao cuidado à saúde seja na minimização dos agravos na promoção da saúde ou na prevenção então eu gostaria aqui de destacar um estudo que se chama Eu me sinto muito bem os efeitos das práticas integrativas e complementares no cuidado a pessoas com obesidade que foi produzido pela Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia do Departamento de Ciências da Vida por Maria Cristina Espírito Santo Araújo Silvana Lima Guimarães França e Ligia Amparo Santos são as autoras e o resumo do trabalho mostra ela com esse estudo ela buscou compreender os efeitos produzidos pelo uso das práticas integrativas e é um conjunto de práticas integrativas e complementares no cuidado das pessoas com obesidade que eram atendidas no centro de referência estadual do sistema único de saúde e ela fez esse trabalho a partir da narrativa dos usuários ela utilizou uma metodologia qualitativa exploratória e descritiva e o universo foi composto por pessoas dos gêneros masculino e feminino na faixa etária adulta com diagnóstico médico de obesidade e com acompanhamento do ambulatório de PIX da unidade estadual e observou-se que o sentir-se bem como sentimento marcante definidor para a continuidade da vivência nas PIX resultante da terapêutica foi concretizado nos diferentes efeitos produzidos pelas práticas e é articulador de uma reorganização da vida dos sujeitos usuários da PIX do cuidado de si e do cuidado do outro também foi possível observar que a presença orgânica das PIX assume um lugar híbrido e dinâmico no fluxo do cuidado ainda que tenha se sobressaído uma perspectiva que vincula as PIX a obesidade por meio do controle da ansiedade do corpo e da alimentação além disso as PIX parecem colaborar com o deslocamento da centralidade da gestão do peso corporal para a pessoa em sua integralidade atuando ainda como mediadora do processo de aceitação corporal ou seja os usuários essa pesquisa mostra como os usuários se sentiram e ela resumiu no eu me sinto muito bem que é o título da pesquisa agregar a terapia integrativa as terapias que 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 esses usuários já vinham é é tratando né com 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 outras terapias medicamentosas a agregação da PIX fez uma diferença porque é esse o ponto né as terapias integrativas elas trazem promovem uma autoconsciência promovem uma percepção de si porque ela integra né ela é integrativa e ela é integradora promovem um espaço de reflexão como eu estou como eu estou vivendo a minha vida e o que eu posso fazer para estar melhor além dos efeitos terapêuticos em si foi destacado aqui é e eu como professora de yoga é claro que grifei esse destaque aqui é eu eu tenho grupos de yoga desde 2019 de maneira sistematizada e eu percebo o dia a dia das minhas usuárias é que estão ali comigo há cinco anos é na yoga é a mudança comportamental a mudança na vida dessas pessoas e o interesse em procurar outros modos de se sentir melhor né pessoas que agregam a yoga a ida por exemplo a fazer caminhadas né que não faziam antes a fazer outras atividades que agregam a uma terapia integrativa a própria auriculoterapia é e também tem a questão da redução dos agravos que são resultantes da obesidade né esses agravos nós sabemos que são as doenças prevalentes no Brasil que são as doenças cardiovasculares em geral é um outro destaque que eu queria trazer em relação à pesquisa também eu estou focando na pesquisa porque vai ser a minha principal contribuição no evento uma vez que as é as palestrantes que me precederam trouxeram aspectos importantíssimos que já foram destacados é um mapa de evidência sobre meditação e mindfulness relacionado à obesidade o uso do mindfulness associado ou não a outras terapias teve efeito favorável para a perda de peso redução do IMC melhora do comportamento alimentar e fome emocional a meditação mostrou ser benéfica para a redução do peso corporal além disso diversas modalidades do mindfulness mostraram efeitos positivos para o controle por exemplo do tabagismo com relação à cessação do desejo de fumar e a abstinência ao fumo e ao estado de humor das pessoas então esse é um micro resumo do mapa de evidências científicas sobre meditação e mindfulness que está disponível na base virtual da saúde BVS do Ministério da Saúde acessível a todas e a todos e que só vem a corroborar o que foi apresentado aqui anteriormente e demais essa é minha contribuição agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo o estado de Minas Gerais que como vimos no mapa atua grandiosamente nas terapias integrativas e na formação inclusive então muito obrigada e passo a palavra à mesa obrigado professora pela sua contribuição gente a partir de agora nós vamos ter que dar uma uma limitada no tempo das pessoas que faltam porque são práticas então a gente pediria o tempo mais reduzido possível para que todos possam falar nós temos ainda seis oradores que duas vão falar em conjunto porque para a gente avançar para a conclusão e o encerramento da nossa audiência bom agora nós temos a senhora Aparecida Maria Fernandes da Secretaria Municipal de Igaratinga por favor bom dia a todos gostaria de agradecer ao nosso deputado coronel Sandro que fez um convite para a gente que é um município pequeno temos 10.862 habitantes e temos essas pits no nosso município que é uma coisa muito relevante para o nosso município agora eu conduzo a palavra a Sônia que vai conduzir a palavra bom dia a todos gostaria de agradecer ao deputado por a gente estar aqui hoje poder mostrar um pouquinho da diferença da PIX no nosso município como a nossa secretária disse é muito importante e nós temos tido bastante resultados positivos o nosso projeto chama Grupo Mais Saúde ali está uma foto do nosso começo do grupo de Igaratinga e um pouquinho da identificação desse grupo o nosso grupo ele é do nosso município Igaratinga quem faz parte quem nos apoia o prefeito a nossa secretária da saúde aparecida que está aqui presente outros autores responsáveis por desenvolver o grupo Sônia que sou eu coordenadora da equipe Emulti a Edilane que é a nossa profissional de educação física e a Renata que é a nossa nutricionista esse é o nosso grupo também no início que a gente iniciou o grupo Mais Saúde se iniciou em 8 de fevereiro de 2022 na Praça Central de Igaratinga com o objetivo de proporcionar à população geral uma qualidade de vida uma melhor qualidade de vida iniciamos com 21 participantes em Igaratinga e logo em março do mesmo ano iniciamos no distrito de Igaratinga Antunes com 12 participantes hoje contamos com 58 participantes em Igaratinga e 22 participantes no distrito de Antunes de Igaratinga Antunes com a totalidade de 80 participantes esse é o nosso grupo como tinha mostrado antes em Igaratinga esse em Antunes com 12 participantes o grupo Mais Saúde ele o que ele faz ele tem as atividades físicas que é capaz de melhorar a circulação sanguínea fortalecer o sistema imunológico dentre outros benefícios e contamos com a PIX que é a auriculoterapia que como já foi dito anteriormente pelas nossas colegas faz uma diferença muito grande nos trabalhos porque como a gente sabe a auriculoterapia é a inserção da sementinha no pavilhão auricular que a gente pode estar trabalhando tanto o físico quanto o mental aí a gente fala das dores crônicas ali é o momento de auriculoterapia atividade física a saúde e a qualidade de vida são fatores que merecem nossa atenção percebemos que ao realizar as reuniões com as nossas equipes de saúde que hoje a gente tem seis PSF no nosso município nós percebemos que havia muito hipertensos diabéticos obesos fazendo muito uso de ansiolíticos e o que que a gente resolveu promover para o nosso município para essas pessoas que além das consultas a gente poderia fazer algo a mais o que que seria seria essas atividades físicas realizadas nas praças centrais que além das atividades físicas a inserção da auriculoterapia porque a gente viu que proporcionando isso poderia diminuir esses pacientes no consultório esse projeto tem como objetivo principal proporcionar a população de Gratinga uma vida mais saudável prevenindo de doenças físicas e mentais o objetivo específico é melhorar a socialização diminuir o uso de medicamento favorecer hábitos saudáveis estimular a cognição e a saúde mental proporcionar autonomia elevar o autoestima reduzir a ansiedade promover a saúde através da prática e da atividade física diminuir dores crônicas com a auriculoterapia como foi dito e reduzir os quadros depressivos trata-se de um projeto que envolve profissionais da saúde e a população em geral hoje nós contamos com o público de idosos adolescentes e adultos todos realizando a atividade física todos fazendo o uso da auriculoterapia além da atividade física e da auriculoterapia também é realizada orientações de conscientização e dúvidas as avaliações do nosso grupo acontece semestral passa pelos profissionais para ver como que está o quadro de cada paciente ali ali é um momento nosso trabalhando a autoestima outro momento trabalhando a conscientização sobre o racismo e o que que a gente tem tido de como resultado tanto da atividade quanto essas orientações com relação a auriculoterapia tivemos diminuição de medicamentos redução de dores elevação do autoestima redução dos sintomas de ansiedade redução dos sintomas depressivos e além de tudo o corpo está em movimento o fim do sedentarismo os recursos utilizados é utilizado bastões garrafinhas pet a semente de mostarda que é utilizada da auriculoterapia juntamente com a fita adesiva álcool e algodão a atividade física faz parte do hábito da vida e de qualquer indivíduo trazendo vários benefícios como melhoria na qualidade do sono prevenção da cognição além de ajudar no tratamento e controle de diversas doenças é importante lembrar que a auriculoterapia ela contribui para o que os participantes tenham e sintam melhores ao estimular os pontos que trabalham as suas necessidades como foi dito ao momento que faz uma avaliação o paciente chega e relata para a gente o que está acontecendo e a partir do que está acontecendo a partir dessa dor é trabalhado e a partir dessa avaliação semestral a gente vai renovando os nossos trabalhos ali um pouquinho do nosso grupo e agora nossa profissional de educação física vai estar passando um pouquinho de alguns relatos dos participantes eu trouxe alguns depoimentos dos participantes eles estão relatando o que a atividade física trouxe de benefício na vida deles é uma continuação igual foi feito com a Sônia pode continuar por favor bom dia gente meu nome é Ana Ana Mendes de Oliveira eu tenho 70 anos completo e participo desse grupo Mais Saúde há quase um ano e graças a Deus eu me senti muito bem porquanto eu tenho artrite crônica nos joelhos e coluna muitos problemas de saúde e graças a Deus depois desses exercícios físicos aqui nesse grupo Mais Saúde eu me recuperei bastante inclusive eu tinha uma dor muito forte no meu pé esquerdo quando começamos a fazer aquele exercício de panturrilha acabou acabou a dor posso falar que não sinto mais aquela dor que eu sentia no pé esquerdo que eu não podia nem mexer com o pé era muito estranho eu já estava até tipo assim eu ouço já parecendo que eu estava até estufando para cima e graças a Deus me recuperei disso e também dos joelhos graças a Deus melhorou muito graças a Deus e graças a Etilane com muito amor com muito carinho nos ajuda nessa parte para nós termos uma saúde perfeita eu sou Maria Helena Silva Beltrão sou de Antunes do grupo Mais Saúde e foi muito bom para mim já tem um ano que eu estou nele e eu estava numa depressão minha vida era só chorar eu melhorei demais eu não dormi agora durmo a noite toda graças a Deus estou alimentando bem estou muito saudável agradeço a Deus e a Etilane muito obrigada meu nome é Maulena eu sou do grupo aqui Mais Saúde e tem quase um ano que eu estou aqui e eu estou gostando demais que eu fazia uso de remédio agora nem preciso fazer mais graças a Deus meu nome é Maria Ferreira Pinto e tenho 60 anos vou fazer agora no dia 4 de junho 60 anos e tem tem dois anos que eu passei desse grupo então hoje a noite graças a Deus sentia muita dor de coluna sentia dor nos ondas nos pés de tudo e graças a Deus hoje eu estou forte graças a Deus ai de nós se não fosse esse grupo mas estou esse grupo foi lindo para nós graças a Deus estou muito satisfeita graças a Deus meu nome é Maria Maricida Campos tenho 61 anos tem um ano mais ou menos que eu estou participando do grupo está sendo muito benéfico pela minha saúde pelo meu bem-estar sinto muito bem a semana que eu participo os dois dias da semana eu sou Celina de Antunes tem quase quase dois anos que eu participo desse exercício estou gostando demais estou com 81 anos e estou muito satisfeita está fazendo muito bem para mim olha meu nome é Helena estou com 65 anos e estou nesse grupo já faz uns dois anos e estou muito feliz isso aqui é minha vida muitos problemas que eu já tive já melhorou estou muito feliz com a nossa professora que ela é uma professora abençoada e eu peço a Deus que abençoe ela abençoe todos que continua o resto da minha vida e obrigado meu nome é Maria José tenho 69 anos até um ano e meio que eu participo do grupo e para mim foi ótimo porque eu sentia muita dor nos meus braços agora eu não sinto mais muita dor no joelho me orou muito para mim foi ótimo eu adoro o grupo eu me chamo Desi moro aqui em Antunes vim falar um pouco do grupo Mais Saúde tudo de bom em primeiro lugar quero agradecer o prefeito por nos proporcionar esse exercício agradecer as meninas da área da saúde que também cuidam de nós e também a nossa professora Edilane que é uma ótima professora e saúde mais Mais Saúde é tudo de bom você precisa de uma boa alimentação você precisa de um sono bom mas também é exercício o exercício ajuda a ser o teu corpo ser melhor você dormir melhor alimentar melhor tudo o exercício te ajuda então você que está aí triste sentindo dor faça exercício cuida de você seu corpo necessita eu tenho um problema na coluna vim fazer o exercício não sinto dor nenhuma estou sentindo ótima então venha venha ser feliz cuida de você gosto de você tudo bom? eu sou Dalva faço parte do grupo Mais Saúde há mais de um ano eu e meu marido está trazendo grandes benefícios para nossas vidas melhorou o nosso relacionamento a nossa disposição melhorou todos os meus exames que estavam dando alterado é um momento de convivência de alegria de troca de experiência e de muito movimento eu quero agradecer também pela participação da hidroginástica que está acontecendo aqui na praça municipal de Igaratim nossa professora Edilane estou participando já está indo para dois anos está me trazendo muitos benefícios devido a minha comorbidade eu não posso ficar quieto tem que ficar em movimento está me trazendo mais saúde e alegria e convivência com o pessoal obrigado a todos eu me chamo Alda Alda de Oliveira estou participando desse grupo mais de um ano quase dois anos e estou muito feliz porque só pelo motivo de a gente se reunir sempre duas vezes na semana para poder fazer os exercícios trocar ideias a mente já evolui e a professora também incentiva alegria muito grande e depois que eu estou aqui eu estou me sentindo muito bem perdi quase dez quilos aqui fazendo as ginásticas sem esforço e é uma coisa que o prefeito nos oferece aqui de graça nós temos que agradecer ele muito agradecer a Deus primeiro agradecer a professora estamos aqui muito felizes fazendo essa ginástica que está sendo muito bom para o nosso organismo meu nome é Silvestre eu me aposentei recentemente trabalhando na saúde faz bem muito excelente foi uma coisa assim que o SUS conquistou e que foi uma coisa muito boa então gostaria de deixar aqui nosso agradecimento e também trouxemos um agrado para o deputado que é a camisa do nosso grupo bom muito obrigado eu que agradeço deixa eu abrir aqui mostrar a camisa obrigado a equipe aí de Garatinga aqui pelo belíssimo trabalho que está fazendo e pela camisa aqui do grupo tá bom vamos dar continuidade e agora nós temos a senhora Solange Rola diretora de eventos do centro de excelência em constelações sistêmicas por favor olá muito obrigado pelo convite quero começar agradecendo e dando os parabéns ao deputado por essa iniciativa por essa iniciativa maravilhosa de abraçar esse campo das práticas integrativas e a medida que eu fui ouvindo aqui eu sou de um campo diferente eu não trabalho no SUS mas fiquei maravilhada de ver e vendo assim que nós podemos integrar as práticas integrativas como o trabalho das colegas ali no campo da saúde de mais saúde que elas estão a serviço da saúde muito mais do que da doença e com trabalhos dessa maneira a gente vai conseguir muito eu não vou falar muito sobre a constelação familiar no campo da obesidade porque eu tenho a informação que o meu colega Fernando Freitas vai entrar online e vai trazer isso de uma forma maior então como o nosso tempo aqui está curto eu estou aqui chamada como membro sou uma das diretoras do Centro de Excelência em Constelação Familiares e eu gostaria de dizer disso também que é uma iniciativa que nós tomamos um grupo de colegas que tem o propósito de estar integrando também essa qualidade do serviço porque quando nós vimos o desserviço que algumas profissionais às vezes com pouca capacidade podem fazer e manchar esse nosso campo de práticas integrativas e eu imagino que isso não é só na área da constelação então nós criamos esse centro de excelência e eu gostaria de nos colocar à disposição de toda a rede SUS nós temos pessoas ligadas ao SUS lá com a gente também que são consteladores também para que a gente possa somar no sentido de olhar pela qualidade dos consteladores que vão prestar o serviço no SUS nós somos um grupo novo uma associação nova foi montada agora 22 de fevereiro foi a nossa reunião inaugural e vocês se sintam à vontade de nos procurar para poder dar para vocês assessoria no sentido de qualificação dos profissionais não que a gente vá dar qualificação mas vai dar orientações para evitar situações onde pessoas que são submetidas possam sair diferente do propósito se sentindo mais traumatizadas adoecidas eu tenho mais de 20 anos que estou nessa área atuo como consteladora há muitos anos e eu tenho inúmeros casos bem sucedidos tanto de acompanhar pessoas que vão fazer uma bariátrica da importância dela já ir fazer a cirurgia já com mais saúde com mais compreensão mais autorresponsabilidade no processo dela como também de pessoas que foram com processos de obesidade e perderam muitos quilos né assim de ir fazer a cirurgia para retirar a pele porque não precisou fazer a bariátrica do tanto que com o trabalho da constelação gente e não é só da constelação nada é uma panaceia né então assim é uma integração da constelação familiar com outras práticas também integrativas e também do acompanhamento né das práticas médicas essa somatória de tudo é sim possível a gente ajudar né muitas pessoas a recuperar a saúde integral que é física social né mental espiritual né integrando tudo isso e fazendo com que a gente chegue nesse lugar de mais saúde como as colegas fazem ali eu acho que era isso né sendo bem breve para abrir espaço para outras pessoas agradeço a oportunidade vai ficar gravado se alguém precisar do contato do centro de excelência em constelações sistêmicas será um prazer poder ajudar obrigado senhora Solange na sequência chamamos a senhora Stephanie Viana a especialista em educação no projeto iluminar de Vespasiano por favor e eu só um pouco vou pedir licença que eu preciso me retirar eu não imaginei que seria tanto tempo obrigado tá bom muito obrigado bom dia a todos eu quero cumprimentar o deputado com o Anel Sandro e também através da assessoria de Margareth pelo grande empenho de trazer essa pauta para esse debate tão essencial para a saúde de todos né é extremamente de qualidade a gente poder debater sobre esse assunto eu gostaria de que colocasse por favor a apresentação eu trouxe um tema que é eficácia das terapias integrativas complementares porque a minha experiência nesse momento não é não existe nenhuma implantação em relação as terapias integrativas pode passar por favor meu nome é Stephanie Viana eu atuo atualmente como especialista em educação no projeto iluminar também com práticas integrativas tenho uma formação de especialista em terapia e alquimia floral psicologia psicossomática pedagogia curativa antroposófica e terapias sociais dentre outros pode passar por favor a agenda será esse tema em relação com o projeto iluminar o caminho das terapias integrativas e obesidade e terapias integrativas e alguns registros por favor pode passar pode passar o projeto iluminar é um projeto destinado a jovens e de adultos com deficiências múltiplas realizado no município de Vespasiano o objetivo é promover a inclusão desse grupo para que eles possam realmente serem através de oficinas adaptadas quais são essas oficinas nós temos uma equipe que atua com um projeto que seria musicalização arte artesanato capoeira movimento corporal dentre outros dentro desse quadro a gente já pode dizer que nós fazemos já um trabalho com algumas procedimentos que tem aprovação dentro das PICs não é? e eu atuo como contratada no município de Vespasiano pela educação como especialista mas como eu tenho a formação de terapeuta integrativa junto com a coordenação do projeto nós resolvemos ampliar este trabalho principalmente no atendimento das famílias pode passar por favor então qual que é o impacto que realmente as terapias integrativas promovem em relação ao município seria redução do isolamento social ou seja nossos alunos com as atividades que são desenvolvidas são várias habilidades que eles trazem através da música através do convivência social e eles passam a ter uma voz no município eles passam a ter mais respeito mais aceitação mais trânsito livre em relação ao que eles oferecem inclusive nessa socialização que a gente promove melhoria da saúde mental porque todas as atividades são focadas para esta qualidade da saúde mental de todos eles e qualidade de vida com as terapias integrativas onde eu tenho um atendimento a essas famílias que acontecem uma vez por mês nesses encontros são oficinas que eu promovo elas passam uma tarde comigo a cada mês todas as famílias por favor pode subir e o que é feito nós fazemos um trabalho em relação a algumas vivências terapêuticas e dinâmicas que trazem movimento corporal relaxamento respiração essa consciência corpórea que é tão necessária esse movimento corpóreo que é tão necessário para que seu organismo possa produzir o que ele necessita para ter mais saúde e além desse trabalho é realizado também um trabalho com as ervas medicinais com as plantas medicinais de uma forma bem específica onde elas aprendem através de oficinas como quando onde quais ervas usar então a gente traz o conhecimento e a prática através de oficinas onde elas vão aprender vários processos de como usar as plantas medicinais esta foto ela representa um dos primeiros momentos quando a gente introduziu as terapias integrativas ali estavam toda a equipe de profissionais os nossos alunos e as suas famílias e esse trabalho ele pode ser feito tanto de forma individual como coletiva e neste dia eu apliquei uma técnica chamada de bioplasmia que é usando a erva do alecrim apenas com um galho de alecrim e na mão essa técnica foi conduzida para que elas pudessem usar este galho de erva em seu corpo e logo em seguida nós tivemos vários depoimentos onde alguma mãe disse olha minha cabeça estava doendo muito melhorou uma tensão no pescoço aliviou muita ansiedade essa ansiedade foi embora meu estômago não estava passando bem melhorou então gente as plantas medicinais elas tem uma potência tão grande um efeito tão eficaz de forma muito simples que as pessoas até duvidam devido as nossas várias distorções e se tratando de conceitos do que que significa saúde e doença não é pode passar por favor aí são algumas fotos de nossas oficinas onde eu estava ensinando fazer por exemplo um banho energético por que que o banho energético através das ervas são importantes e o que que ele significa no nosso bem estar então nós somos um corpo físico e um corpo energético esse corpo energético que é o nosso campo áurico é nele que estão nossas memórias vividas os registros de tudo que nós vivenciamos sejam as coisas boas ou ruins então quando você traz um banho para o teu corpo você está liberando alguns registros algum mal estar que fica instalado atrapalhando o bom funcionamento do corpo físico então tanto os banhos como o escaldapé ou todo o trabalho de ervas você destina de acordo com o que aquela erva pode trazer que pode ser uma erva relaxante uma erva calmante ou uma erva estimulante que traz também um outro dinamismo ali eles estavam aprendendo também a fazer o escaldapés que é um tratamento fantástico os nossos pés que sustentam o nosso corpo a partir do momento que você cuida deles através de um bom escaldapés você alivia toda a tensão mental emocional e traz uma uma nova vitalidade revigoração para o corpo físico porque debaixo dos nossos pés nós temos todos os o nosso mapa de todos os nossos órgãos ali outra foto estavam fazendo sachês que são sachês de ervas esses sachês são energizados não é? ativados para usar debaixo do travesseiro no corpo como colar ou no bolso ou na bolsa ele tem uma durabilidade e as mães são orientadas as famílias para usarem seus filhos também todos os procedimentos são procedimentos de fácil aprendizado onde todas as etapas são passadas para que elas possam aprender a usar na vida delas e na vida familiar pode subir por favor aí é um momento onde a gente faz um trabalho de respiração relaxamento de conexão com o coração de trazer essas pessoas eliminar as tensões que elas trazem para o encontro onde a gente prepara para que logo em seguida possam ser realizadas as oficinas com as ervas onde elas vão colocar a mão literalmente nos processos para poder aprender fazer então além de esses procedimentos que a gente colocou também é ensinado como preparar um chá desde um chá frio até um chá mais quente para preservar os ativos de uma planta como eles funcionam no organismo que tipo de erva eu posso usar inclusive até para emagrecimento que a gente tem uma potência muito grande de ervas que ajudam no processo de redução da compulsão alimentar pode passar por favor aí são outras fotos nós temos um espaço em Vespasian que é um parque ecológico onde a natureza viva dentro desse parque nós fazemos algumas atividades respiratórias de conscientização corpórea com as famílias banhando-se do mundo verde e quando nós não podemos fazer no espaço nós fazemos também esses exercícios em outro espaço pode passar por favor então essa é apenas uma amostra do que é possível fazer dentro de uma cidade em relação às terapias integrativas essas terapias que nós iniciamos fazer com esse grupo de mães dos nossos alunos com deficiência de pais também porque os pais gostam muito de participar é apenas uma pequena amostra do que um município é capaz de fazer na implementação dessas políticas públicas que a PIC traz para nós pode passar por favor então qual que é o caminho o caminho na verdade pode passar é o poder público em união com o SUS e toda a normatização das PIC ativando inclusive trazendo para uma pauta de realização para aplicar em projetos como esse ou outros projetos ou instituições que o município traz que são várias fazendo um critério em relação às prioridades e necessidades dessa população inclusive com a seleção de procedimentos e modalidades terapêuticas de baixo custo onde pode ser feito um trabalho bastante amplo em relação à atenção da saúde básica para a população pode passar por favor então qual que é o caminho das terapias integrativas a base que sustenta esses tratamentos tem tudo a ver com o que a normalização das PIC oferece que é prevenção promoção proteção e recuperação da saúde em se tratando de prevenção de saúde o caminho é tratar da base tratar da raiz das causas dos distúrbios emocionais e mentais que uma pessoa traz dos traumas que são registrados em sua memória tendo como foco um olhar atento e uma escuta de acolhimento para a história de vida de um paciente quando o paciente conta sua história de vida você consegue identificar onde está e onde estão todo o desequilíbrio que ela está passando e as terapias integrativas podem atuar por este caminho a história de vida traz para um terapeuta todo um diagnóstico uma anamnese das reais necessidades que precisam ser trabalhadas em um paciente então ele pode tratar dessas disfunções ou desses desequilíbrios mentais e emocionais tratando de onde vieram esses traumas para ser beneficiado e evitar que uma doença física se manifeste do corpo e quando a pessoa já é acometida de algum mal físico nós podemos tratar paralelamente uma somatória do tratamento alopático para que a pessoa possa ter uma proteção e uma recuperação muito mais rápida da sua saúde por favor pode passar doutor Bar que é o médico criador dos primeiros sistemas floral que é o sistema inglês de Bar ele diz trate a doente não trate a doença então o caminho do tratamento das terapias integrativas ele é integral visando o corpo físico mental emocional e espiritual do ser humano ele não tem o foco direto na doença é tratar é tratar o doente e não diretamente a doença a doença ela tem representatividade devido aos sintomas mas a gente trata da pessoa por exemplo às vezes a pessoa pergunta você vai acabar você vai tratar da minha ansiedade não vou tratar do ansioso da pessoa que faz ansiedade da história de vida que ela carrega e dos traumas que ela traz pode passar por favor a obesidade e as terapias integrativas o caminho em relação a obesidade ele é o mesmo é o mesmo caminho que nós fazemos para identificar fazer qualquer diagnóstico ou seja identificar a raiz as causas dessa obesidade qual é por exemplo a fome de um paciente a verdadeira fome de um paciente quando ele abusa da alimentação qual é a verdadeira causa qual é a verdadeira representatividade que a pessoa traz em relação a sua comida então o caminhar para olhar para o obeso é identificar onde estão os registros onde estão os traumas emocionais que a pessoa carrega quando ela desenvolve um descontrole alimentar essas causas podem ser várias causas desde uma gestação ao processo de amamentação podem ser também causas relacionadas essas causas relacionadas à infância quando a criança passou por escassez ou falta de alimento então ela desenvolve um gatilho emocional eu tenho que comer muito então ela começa a alimentar muito para suprir essa falta pessoas muito insatisfeitas com a própria vida que tem muita frustração depressão traumas emocionais guardados culpas mágoas irritabilidade nervosismo e a alimentação a gordura ela passa a ser como uma capa de proteção para que a pessoa possa se proteger da insegurança das frustrações trazidas dos desequilíbrios emocionais da sensação de incapaz da sensação de menos valia de baixa autoestima de tristezas angústias que a pessoa carrega dentro dela eu vou citar um caso inclusive que é de uma mãe que é mãe de um dos nossos alunos que ela está hoje com uns 45 anos ela me procurou em um tratamento particular porque ela tentava fazer um processo de emagrecimento por regime e por atividade física e ela não conseguia chegar ao peso ideal quando ela chegou até a mim que ela começou a contar a história dela a primeira frase que ela me disse foi o meu pai sempre diz que mulher gorda é mulher feia e que eu mantesse a minha vida sendo uma mulher bonita só que quando eu tinha 16 para 17 anos eu era uma moça esbelta de um corpo escultural mas eu fui literalmente abusada por um homem então a partir do momento em que eu fui abusada por um homem sexualmente eu realmente comecei a comer com mais voracidade então o que que nós podemos constatar aí ela desenvolveu um mecanismo com a alimentação pelo prazer dessa alimentação para se proteger dos homens para se tornar feia e obesa para ser respeitada então qual que foi o caminho da terapia que foi realizado com esta pessoa nós tratamos de cuidar desse trauma instalado de ser uma mulher feia e obesa que ela adquiriu por causa do abuso sofrido então foi realizado um detox foi realizado uma sepsia de eliminar esses traumas e outros desequilíbrios emocionais que essa pessoa trouxe e a partir daí ela foi sendo preparada para realmente fazer um processo de emagrecimento transformador hoje ela está super saudável melhorou a autoestima está feliz com a própria vida porque o lixo tóxico que fazia com que ela alimentava cada vez mais em relação a esse trauma do abuso foi eliminado no caso desta paciente ela foi tratada com as alquimias florais que são os remédios vivos e líquidos para tratar o ser humano como um todo tem uma outra questão também que muitas pessoas me perguntam por que as pessoas elas são obesas apenas na barriga desenvolvem uma pretuberância abdominal muito grande na visão energética da anatomia sutil a região do estômago é a região do nosso poder pessoal onde todos os órgãos se retroalimentam e essa região ela é uma região que a gente traz muitos miasmas toxinas e principalmente através da alimentação como é uma região de poder pessoal podemos dizer que é como se fosse um cérebro invertido então tudo que nós pensamos sentimos e alimentamos vai processar nesta região então normalmente as pessoas que trazem essa pretuberância são pessoas insatisfeitas com a própria vida que não conseguem se realizar que não conseguem cumprir realizar os seus próprios sonhos de vida e muitas vezes nem conseguem identificar qual o seu real propósito e muitas delas também trazem um sintoma que são infesadas com a vida e aí o infesado é aquele que retém inclusive essas toxinas no organismo não consegue liberar e é muito mais fácil você tomar um pote de sorvete do que realmente às vezes olhar para dentro para verificar esses traumas emocionais que a gente traz então a pessoa muito infeliz muito satisfeita com aquilo que ela realiza ela pode desenvolver uma perturberância abdominal muito grande eu gostaria de encerrar agradecer esse momento de falar um pouco do nosso projeto iluminar que acontece em Vespasiano e deixar um convite para vocês convido a cada pessoa que presente para reconectar integrar com a mãe natureza trazer essa natureza para dentro das suas vidas principalmente através das ervas medicinais que são uma fonte potente de cura para trazer mais saúde qualidade de vida e bem estar a todos quanto mais nós conectamos com a natureza mais saudáveis nós somos e quanto menos nós conectamos mais nós adoecemos gratidão a todos pode passar por favor pode passar aqui tem alguns registros que eu esqueci de mostrar por favor aí são famílias preparando o escaldapé preparando banhos aprendendo a fazer os chás pode passar então um trabalho realmente maravilhoso onde nós temos vários depoimentos a cada encontro aí deixo esse registro para vocês e aqui o meu contato estou à disposição muito agradecida obrigado obrigado Stephanie de Vespasiano na sequência nós temos agora a fala da Isabela Silveira Albuquerque Caetano ela é graduando em farmácia na UFMG e pesquisadora em práticas integrativas e inovação boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui entre tantos profissionais admiráveis para trazer um pouco desse impacto das práticas integrativas em saúde dentro do cuidado da saúde eu trouxe uma apresentação bem ilustrativa se puder colocar eu faço parte da UFMG eu sou graduando e pesquisadora atuo também em algumas linhas de pesquisa em inovação e também sou fundadora de um projeto chamado versão holística que está vinculado a UFMG a USP e agora nós estamos também ampliando a participação desse projeto que leva também a atuação de práticas integrativas unindo a atenção farmacêutica à atenção primária em saúde uma forma simples de resumir essas práticas eu considero que é basicamente que essas práticas elas buscam tratar o paciente de forma holística considerando não somente os aspectos físicos mas também emocionais sociais e espirituais que eu defendo como os três principais pilares de saúde colocando o indivíduo no centro da prática clínica para que nós possamos compreender o real impacto dessa prática e do impacto da doença na vida desse paciente e também do tratamento na vida desse paciente porque afinal de contas ele não é somente um paciente ele é uma pessoa bom então nos últimos anos eu tenho buscado me aprofundar nessa temática não só para poder compreender a vida do paciente de modo holístico mas para compreender a mim mesma porque a minha relação com as práticas integrativas não veio pelos estudos mas por experiência própria com o tumor benigno no cérebro descoberto aos 12 anos e que me exige muitos cuidados e também me exigiu alguns anos de recuperação após uma cirurgia para retirada parcial felizmente eu tive a oportunidade de utilizar as práticas integrativas as FIC durante a minha recuperação e me tornei adepta após notar e sentir os benefícios e a conclusão que eu chego todas as vezes ao avaliar os resultados de pesquisas em PIC é que elas existem para melhorar a qualidade de vida de pacientes muitas vezes crônicos e que já não sabem mais o que fazer para voltar a ser e se sentir a pessoa que era antes da doença e o meu principal objetivo aqui hoje é fomentar ideias para levarmos as PIC como solução para essas pessoas de acordo com o que é comprovado pela ciência pode passar por isso eu quero iniciar a apresentação com algumas evidências das PIC para o tratamento de pacientes oncológicos as evidências apoiam o uso de práticas integrativas durante o período perioperatório então pré, durante e pós proporcionando benefícios como gerenciamento de sintomas então incluindo inclusive a questão do estresse melhor qualidade de vida e melhores resultados de saúde e essas práticas como a acoterapia técnicas mente-corpo como meditação e yoga e oncologia nutricional visam otimizar os tratamentos convencionais do câncer além disso abordagens como acupuntura massagem e hipnose tem se mostrado eficazes no tratamento da dor oncológica após a cirurgia assim como um estudo da Universidade Estadual do Ceará mostrou que crianças com câncer que utilizaram PIX durante o tratamento oncológico tiveram melhor nos efeitos colaterais maior efetividade do tratamento e assim diversos outros estudos apontam para esse mesmo resultado trazendo também um contexto internacional porque as práticas integrativas elas foram inicialmente colocadas internacionalmente inclusive existe um instituto internacional que trata dessas práticas integrativas e hoje eu quero trazer aqui sobre um estudo alemão que revelou que mais de 75% dos pacientes com câncer por lá utilizaram alguma prática integrativa para reduzir os efeitos colaterais da terapia convencional e aliviar também o sofrimento emocional e ainda de acordo com a Sociedade Americana de Oncologia Clínica 8 em cada 10 sobreviventes de câncer nos Estados Unidos utilizaram práticas integrativas em 2012 para auxiliar na sua recuperação ok pode passar por favor bom agora trazendo na perspectiva da gestão em saúde trazendo uma pesquisa de 2020 da professora Vanessa de Almeida da UFMG responsável pelo grupo que eu faço parte traz um relato de experiência da realização de 13 grupos focais para avaliação de um programa de promoção da saúde na atenção primária na atenção primária à saúde em Belo Horizonte onde uma das práticas integrativas que vem sendo implementada é o liangong em 18 terapias e para quem não conhece são essas posições ali na imagem e essa é uma prática corporal chinesa capaz de prevenir e tratar a saúde buscando cuidado contínuo o estudo também avaliou as percepções de gestores dos centros de saúde e os profissionais instrutores dessa prática os resultados apontaram para uma inversão do modelo assistencial e valorização da promoção da saúde além da importância sem garantir a prática do liangong em 18 terapias como uma das atribuições do gestor e aí o ponto principal mais interessante o resultado que eu acredito é na questão que teve uma redução na demanda excessiva pelo acolhimento por parte dos idosos então aí nós já vemos uma maneira estratégica de aplicar essa prática integrativa para melhorar os atendimentos à saúde e esse fluxo de atendimento aos pacientes pode passar e eu não poderia deixar de trazer ênfase para a aromaterapia uma prática tão agradável que até o próprio coronel também mencionou se eu não me engano e com resultados incríveis e só para ter ideia do quanto essas práticas são abrangentes trago o trabalho da Cíntia Clemente pesquisadora que faz parte do grupo de pesquisa coordenado pela professora Vanessa onde o estudo avaliou a efetividade da aromaterapia com óleos essenciais de pimenta negra e angélica arcangélica uma planta medicinal na dependência de nicotina em trabalhadores da área da saúde que são tabagistas os resultados mostraram que houve diminuição significativa da dependência de nicotina e da carga tabágica em ambos os grupos de controle para o estudo após a intervenção com os óleos essenciais e com isso eu aproveito aqui para fazer o convite para que vocês conheçam o ambulatório de práticas integrativas da UFMG onde são aplicadas essas práticas para os profissionais colaboradores do hospital e que vêm obtendo bons resultados pode passar bom e para finalizarmos trazendo o tema da obesidade não é a nossa área de pesquisa lá do nosso grupo mas nós trouxemos alguns achados que trazem as práticas integrativas como yoga e a meditação que tem mostrado benefícios promissores no tratamento da obesidade como melhora do bem-estar redução do peso corporal melhoria da qualidade de vida melhora na imunidade mobilidade e força muscular e na imagem corporal também de modo que essas práticas conseguem desempenhar um papel significativo também no controle da ansiedade e consequentemente auxiliam em questões relacionadas à alimentação promovendo também uma aceitação corporal e aqui com isso a gente consegue perceber o impacto que essas práticas tem que não é somente físico ou mental ou espiritual e sim de forma holística onde que a gente consegue abranger todos os aspectos que tangem aquele indivíduo porque o paciente ele não é só um ponto ele é feito de um sistema complexo e as práticas integrativas permitem que a gente consiga compreender esse paciente integralmente pode passar por favor bom então eu quero agradecer a atenção de todos vocês e deixar aqui um apelo vamos utilizar as práticas integrativas de modo estratégico para proporcionar não só mais qualidade de vida para a população mas para maior eficiência do nosso sistema público de saúde deixo aqui os meus contatos para conhecerem melhor o meu projeto e pesquisas em PIX na UFMG e planejarmos juntos uma implementação efetiva de práticas integrativas para que a gente consiga ter uma melhora não só dos pacientes com a questão da obesidade mas também de diversas outras comorbidades doenças crônicas e aqui eu me coloco à disposição coloco também à disposição todo o nosso grupo e a rede que nós estamos construindo também de pesquisa dentro da UFMG e dentro de outras universidades para nós desenvolvermos uma gestão estratégica com essa implementação efetiva porque apesar de já termos uma longa trajetória com a política nacional de práticas integrativas entre outras leis e a forma que essas práticas vão sendo implementadas tanto no sistema de saúde público quanto privado nós temos muito ainda a avançar porém evidências é o que não falta e basta que as pessoas consigam se unir para pensar em soluções pensar de fato no resultado final que é ali na saúde e na qualidade de vida do paciente e ainda tem um benefício dentro disso que é ter uma melhor eficiência no nosso sistema de saúde e promovendo também uma redução de custos então eu agradeço mais uma vez obrigado obrigado Isabela e na sequência nós temos agora a fala da senhora Janaína Pimenta ela é enfermeira com foco na saúde integrativa boa tarde já né pessoal bom eu sou enfermeira integrativa pós-graduada em saúde integrativa ozionoterapia e biofísica quântica eu queria mudar falar um pouquinho mais de experiências na prática de saúde integrativa eu não trabalho com SUS ou desculpa deixa eu só pôr um pouquinho mais alto eu não trabalho com SUS eu tenho uma eu tenho uma clínica de saúde integrativa então eu já atuo com saúde integrativa já faz cinco anos então a abordagem da saúde integrativa como todos aqui falaram muito bem que é o tratamento holístico o tratamento do paciente como um todo a gente vê muito hoje na prática integrativa a gente fala muito de um todo do paciente mas a gente às vezes precisa de buscar coisas muito mais abrangentes e muito mais profundas eu fico muito feliz de ver como que o SUS está na saúde integrativa hoje mas eu vejo alguns pontos que a gente precisa muito trabalhar para melhoria dessa saúde integrativa e a abrangência dessa saúde integrativa no SUS a gente precisa avaliar esse paciente principalmente o paciente obeso o paciente que a gente precisa tratar tratar as vitaminas desse paciente tratar esse paciente de dentro para fora então eu tenho muitas experiências na clínica de pacientes com obesidade que a gente vai fazer uma modulação intestinal desse paciente a gente precisa tratar o intestino de um paciente obeso de tratar de melhorar as vitaminas desse paciente de disparasitar esse paciente a saúde integrativa ela é nesse âmbito de um todo a gente precisa tanto uma vitamina B12 como uma vitamina D estar em parâmetros bons a gente fala muito dos quartis então porque uma vitamina D tem que estar na parte mais alta do quartis porque a gente precisa dela dentro dos nossos ossos a gente precisa dela como cálcio atuando no nosso cálcio porque uma B12 alta porque a gente sabe que uma B12 ela vai proteger o nosso cérebro então as doenças os Alzheimer's que está vindo agora com mais frequência em pessoas mais novas não em pessoas tão idosas a demência a gente sabe que é por uma baixa de vitamina B12 então a gente precisa hoje ter mais braços aí na saúde integrativa para a gente tratar isso tudo o que eu vejo muito a interpretação de exames eu penso que o enfermeiro podia ter mais autonomia em fazer um pedido de exames até um apelo que a gente faz porque a gente tem a prática de interpretação de exames a gente estuda muito isso isso é uma conduta só do médico então até para o SUS por que não o enfermeiro pedir exames mais complementares para a gente conseguir abranger esse paciente como um todo melhorar esse paciente nas coisas mais simples numa forma vitamínica mesmo que é o que eu tenho muita experiência na clínica a ozonioterapia ela é um tratamento de custo baixo que eu trabalho muito também na clínica a ozonioterapia no processo de obesidade no processo de depressão no processo de antioxidação desse paciente por que? porque a gente vai trabalhar agora como vamos fazer ozonioterapia num paciente sem saber como esse paciente está sem saber como que está o ferro desse paciente como que está a G6PD desse paciente eu não posso fazer um tratamento com ozônio num paciente que não esteja com ferro bom então a gente precisa ter a avaliação desse paciente como um todo eu trabalho muito com a soroterapia eu trabalho muito com a ozonioterapia e com a biofísica quântica que são os tratamentos de limpeza mesmo do organismo desse paciente limpeza de metais limpeza do intestino por onde a gente vê que vem a maior parte do acúmulo de toxinas e coisas maiores que a gente sabe a alimentação da população que foi muito bem falado aqui sobre os ultraprocessados que a gente sabe que desde as escolas e tudo a gente não vê uma alimentação adequada e a gente não vê uma condição financeira dessas pessoas de terem esse alimento em casa então fica muito difícil a gente tratar a obesidade se a gente não pegar lá embaixo na base desses pacientes e tratar esse paciente mesmo como um todo eu acho que o mais importante seria isso a gente falar a importância hoje de exames mais complementares no SUS para esses pacientes e a suplementação desses pacientes a gente sabe da carência nutricional então a gente precisa suplementar com vitaminas adequadas nesse paciente eu acho que era mais ou menos isso todo mundo falou muito bem sobre as práticas integrativas eu agradeço o convite do coronel Sandro pela oportunidade e me coloco à disposição até como voluntária nesses projetos para ajudar que é uma coisa que eu gosto muito e estudo muito sobre saúde integrativa até atendendo a minha própria clínica pessoas que necessitam muito de algum projeto que caso tenham que queiram passar por tratamento muito obrigado Janaína Pimenta e para encerrar nós vamos passar a palavra agora para o senhor Fernando Freitas ele é médico e atua na área está aí? está online? doutor Fernando está aí? alô vocês conseguem me ouvir? conseguimos sim doutor Fernando ótimo a palavra sua ok agradeço profundamente esse convite e parabenizo toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais na figura do novo deputado que traz esse tema importantíssimo para a saúde pública deixa eu só tirar aqui uma tala que vai me atrapalhar e pelo que eu já vi das pessoas que já passaram antes aqui já falaram coisas importantíssimas e eu vou colocar a minha visão como médico eu sou médico eu sou gastrocirurgião tive contato com milhares e milhares de doentes e quando eu vejo essa proposta do governo em trabalhar com o PIX trazer essas práticas para mim como ser humano como médico é algo maravilhoso eu comecei a entrar no campo da medicina para entender as doenças e de repente eu acabei descobrindo que o importante não é a doença é a doente como já foi falado o importante não é olhar para a doença é para o doente quem falou isso foi Hipócrates que é o pai da medicina Hipócrates sempre falava assim não devemos olhar para a doença e sim para o doente e o que aconteceu com a medicina infelizmente no decorrer dessa evolução que ela perdeu o contato com o doente e hoje nós temos doenças gravíssimas acontecendo pandemias impressionantes que não é só de vírus mas a própria obesidade é uma enorme pandemia tanto é que segundo estudo em 2022 uma pessoa em oito no planeta tem problemas de obesidade uma em oito é uma coisa absurda além disso o total de pessoas obesas é mais de um bilhão de pessoas a taxa entre adultos duplicou aliás mais que duplicou desde 1990 quadruplicou entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade 43% dos adultos estão fora do peso em 2022 que é esse estudo e quando você começa a ver a dinâmica da obesidade você vê as consequências dela além de ter várias consequências físicas emocionais a própria obesidade ela pode desenvolver ou acelerar ou trazer várias consequências como até câncer existe até um estudo no Instituto Nacional do Câncer que é do Ministério da Saúde falando sobre isso a influência da obesidade o risco da obesidade associado com vários tipos de câncer então quando nós falamos de obesidade aparentemente parece ser apenas um excesso de peso mas não é não é uma doença extremamente grave que está a afetar uma população enorme no Brasil o Brasil segundo estatística nós somos o quarto país em número de pessoas com problemas de obesidade então esse tema é um tema muito bom para poder refletir sobre várias coisas e eu vou dizer não é apenas a obesidade porque se começar a investigar as causas profundas da obesidade é mais fácil falar de genética é fácil falar que é excesso da comida é um monte de coisas que nós começamos a falar assim mas eu vou dizer uma coisa a minha prática eu comecei como gastrocirurgião hoje eu trabalho dentro da área da psicosomática hoje eu procuro eu vou tentar descobrir qual é a verdadeira causa da doença quais são as raízes da doença e uma coisa que eu aprendi muito nesse processo todo é que todos nós carregamos uma série de problemas por exemplo a obesidade por exemplo a questão é que aqui é o que nós enxergamos e as verdadeiras raízes estão ocultas elas estão aqui atrás e se você não souber trabalhar nas verdadeiras raízes do problema isso aqui não vai embora e frequentemente nós focamos nos galhos da árvore mas não sabemos trabalhar no tronco e nem nas raízes e como já foi até citado quando você começa a entender as dinâmicas da obesidade você vai ver que vai muito além do que um acúmulo de gordura nas células adiposas existe um significado existe uma dor profunda existe um sofrimento enorme dentro desse indivíduo onde a obesidade foi um recurso que essa pessoa conseguiu desenvolver para se proteger de vários traumas que ela carrega e se você não souber olhar para esses traumas se você tirar a obesidade o que vai acontecer é que esses traumas começam a aparecer o que vai acontecer a obesidade vai retornar ou segundo Hipócrates onde ele coloca o princípio da alternância somática Hipócrates 300 a.C. já falava isso se o médico tirar a doença mas o doente precisa dela ele faz outra e isso é o que nós percebemos dentro da obesidade mórbida quando por exemplo é indicada a cirurgia quando acompanhamos o pós-operatório o que se vê é uma série de dinâmicas muito estranhas que acontecem com as pessoas que foram submetidas ao tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e que não foram bem trabalhadas emocionalmente e que comprova aquilo que Hipócrates falava então é muito comum por exemplo as pessoas desenvolverem já que fechou o estômago não tem como comer mais as pessoas começam a desenvolver alcoolismo começa a ter surtos psicóticos começa a ter quadros emocionais estranhos depressão várias outras dinâmicas doentias começam a aparecer então não é simplesmente vai lá faz uma cirurgia e resolve porque tem traumas emocionais importantíssimos por trás dessa história como já foi citado e é comum quando vamos trabalhar com indivíduos que carregam esse tipo de problema de obesidade a investigação profunda dos traumas ocultos que tem lá casos de abuso frequentemente dinâmicas que a gente chama de identificação de virar modelo parental eu preciso me tornar aquilo que o outro quer que eu seja então essa pessoa se destrói essa pessoa começa a ter dificuldade de expressão e de ação ela tem uma dinâmica mais retentiva mais passiva e quando se vê o que vem por trás disso são traumas que vem da infância e das dinâmicas familiares doentias então ao se observar a doença se olhar com profundidade para as raízes existem muitas dinâmicas onde nós deveríamos olhar infelizmente a medicina fica focada demais na doença e com o passar do tempo praticamente a medicina deixou de lado o poder de cura do próprio doente vou pegar Hipócrates de novo ele falava assim o poder de cura está dentro do doente e o papel a função básica do médico é ajudar o doente a se curar ajudar o doente a se curar significa que ele tem um poder de cura a medicina pegou o poder de cura para ela e o doente ficou paciente ficou passivo como se não tivesse mais capacidade de fazer nada e isso é um grande problema que a medicina está enfrentando hoje então a medicina para mim ela está doente perdeu o foco do cliente perdeu o foco da família e nós precisamos olhar cada vez mais para as raízes do problema e mais trazer o poder de cura para o indivíduo e para a comunidade e é isso que me encanta quando eu vejo a dinâmica do PIX porque quando você observa pessoas com obesidade frequentemente se estudar no mundo da psicoterapia da psicanálise você vai ver que são pessoas que têm sérios problemas numa fase que se chama fase oral é a fase da amamentação é a fase de 0 a 1 ano de idade ali tem muitos traumas emocionais e essas pessoas elas precisam encontrar caminhos de conexão de vínculo de sentirem-se pertencente a um grupo de serem vistas dentro das suas necessidades básicas e é muito interessante quando tirando só da carga dos médicos ou tirar das costas dos médicos e começar a trazer recursos programas onde essas pessoas possam se encontrar essas pessoas possam utilizar vários recursos que tem resultado sim para quem trabalha com isso sabe muito bem mas uma coisa importantíssima é fazer essas pessoas saírem desse mundo da doença e começarem a buscar saúde a saúde na conexão a saúde na expressão a saúde no contato humano a saúde em várias dinâmicas que todos esses processos de PIX vão poder ajudar e tem uma coisa interessantíssima porque assim a partir do momento que se consegue desenvolver isso com todas essas linhas do PIX o custo econômico disso é impressionante é muito menor do que atendimento médico que não vai ter médico para atender todo mundo e eu vou dizer uma outra coisa a medicina infelizmente não foi preparada para lidar com os fatores emocionais dos doentes e aqui nós temos sérios problemas emocionais tanto como causas como também como consequências desse distúrbio da obesidade olhar as raízes emocionais olhar os traumas e eu vou dizer por trás de todas essas doenças tem sérias dinâmicas onde a pessoa precisa encontrar algo que se chama do parasimpático é um relaxamento prazer é sair do estresse essa dinâmica do gerenciamento do estresse essas pessoas buscam por exemplo na comida um prazer que elas não conseguem ter em várias outras áreas outras áreas de vida então a comida é a saída a comida foi o que elas conseguiram utilizar para conseguir ter um prazer de vida a questão que eu preciso descobrir que outros prazeres estão bloqueados que dinâmicas são essas que precisam existir a hora que consegue entender isso por exemplo essa compulsão alimentar essa força que puxa para a comida de repente eu vou encontrar prazeres em outros locais de outras formas que vão me dar ou vão buscar dentro de mim essa conexão com o mundo aqui fora e essa conexão com o mundo é com pessoas com comunidade e quando um país uma sociedade uma comunidade começa a oferecer mais contato humano começa a oferecer possibilidades e recursos para essas pessoas utilizarem dinâmicas próprias quando essas pessoas começam a compartilhar experiências elas se tornam mais o que? mais tranquilas elas se sentem pertencendo elas conseguem ter uma dinâmica de equilíbrio do dar e do receber e com isso a chance de melhorarem é enorme e eu vou colocar uma outra coisa a gente fala de obesidade mas no mesmo lugar da obesidade também vem dinâmicas de dependência e codependência em geral porque aqui também é uma dependência alimentar mas isso pode ser dependência de drogas quer dizer tudo isso vai para um campo muito mais amplo quando olhamos para essas dinâmicas que estão por trás dessas doenças todas que eu falo obesidade câncer dependências emocionais dependências químicas drogas e assim por diante quando começarmos a olhar para isso e trabalhar nessa dinâmica que olhar para o ser humano como um todo olhar para as necessidades básicas e permitir que essas conexões comecem a existir e que essas pessoas comecem a olhar para si mesmos a se amarem aprender a se conectar com outros seres humanos é impressionante como essa carga de estresse começa a diminuir e quando nós começamos a aprender a gerenciar estresse isso ajuda a elaborar caminhos para as pessoas não ficarem presas ao trauma para se libertar do trauma e mais encontrar recursos melhores do que comer por exemplo encontrar recursos melhores do que usar droga encontrar recursos melhores do que adoecer porque esses recursos que se usa foram os melhores que essas pessoas conseguiram nessas histórias traumáticas e está na hora de termos uma visão muito mais ampla uma visão muito mais integral do ser humano e não só do ser humano em si porque o problema não é o indivíduo o problema é toda a coletividade o problema somos todos nós esse grande sistema que nós precisamos acordar para essa realidade começar a levar a sério como estou vendo aqui fico muito feliz de participar desse evento levar a sério essa doença que é uma doença coletiva não é um indivíduo tanto é que a população está crescendo com uma quantidade absurda multiplicando os casos e a questão é em que momento nós vamos acordar para fazer alguma coisa para resolver isso porque já está uma dinâmica absurda se isso vem duplicando desse jeito imagina daqui a 10 anos e existe até um estudo mostrando que a próxima geração vai viver menos que a geração anterior isso é algo que vai ser a primeira vez que vai inverter isso aí e por que exatamente por dinâmicas de problemas alimentares e de excesso de alimentação e excesso de alimentação não é alimentação saudável também é um problema nutricional gravíssimo está na hora de acordarmos está na hora de utilizarmos todos os recursos possíveis para ajudar essa população que no fundo é nos ajudar também porque todos nós estamos prisioneiros de dinâmicas doentias então imagina se tivesse vários recursos numa praça como tem lá na China o pessoal fazendo tai chi chuan para preservar a saúde não é para não adoecer é para preservar a saúde quantos recursos nós podemos ter de várias dinâmicas onde essas pessoas começam a promover fatores que levam a saúde não é nem combater a doença é preservar ou resgatar a saúde ter dinâmicas mais saudáveis tudo isso faz parte desse nosso processo de cura e parabéns parabéns ao coronel Sando por essa proposta por esse evento parabéns à Câmara a Legislativa aqui de Minas Gerais é um prazer participar e contribuir com esse evento e com uma fé muito grande que algo precisa ser feito e será feito quando eu vejo autoridades quando eu vejo a própria política olhando para isso me dá uma sensação assim de esperança e de bem-estar que isso precisa ser visto com olhos lá em cima para promover mudanças profundas então muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento muito obrigado o doutor Fernando pela participação aqui nesse evento eu também acho é um assunto muito importante o poder público não dá muita atenção à obesidade como doença efetivamente bom hoje foi um dia de aprendizado para todos nós só fazer uns registros aqui antes de terminar a Inara que está sempre com a gente aí lá de João Molevade participou aqui bom dia agora já é boa tarde Inara a Silvana que é de Belo Horizonte também Silvana Pinheiro é endocrinologista da Abeso obrigado pela participação temos aqui representação hoje de vários municípios Curvelo Belo Vale Belo Horizonte Vespasiano Joaima Ipatinga Betim Nanuque Matheus Leme Igaratinga são esses os municípios esqueci algum aí não me fala gente para encerrar então eu quero agradecer a todos a gente está na continuidade daquilo que nós começamos em outubro de 2023 com o ciclo de debates dali surgiram 52 propostas nós tivemos dois dias de atividades alguns projetos de lei um deles vinculado não foi originário já estava em tramitação foi aprovado hoje que criou o selo abeso depois com o selo obesidade para premiar empresas que adotam boas práticas enfim tem várias coisas lá pesquisem peguem o projeto e para encerrar o seguinte nós cogitamos eu conversei muito com a minha assessoria a ideia a gente eu estou lançando a ideia que agora nós vamos jogar nos grupos todos vocês que participam com a gente que nós temos é criar porque o que eu percebi é que infelizmente hospitais clínicas públicos ou privados e até as atividades de saúde não tem uma segmentação específica para tratar quem tem a doença ela está inserida em outras outras atividades em outros programas principalmente aqui do governo de Minas Gerais não tem recurso o suficiente talvez não tenha nem locais adequados para cirurgias para os tratamentos com práticas integrativas complementares enfim é um lugar para chegar quem tem o problema falam não aqui só cuida disso não tem pelo menos não me falaram não apareceu aqui desde que eu estou cuidando então conversei já com algumas pessoas eu vou colocar o estatuto social a proposta nos grupos mandem sugestões mas a ideia não é fazer uma instituição de terceiro setor que vá fazer estudos que vamos promover debate não a ideia é a gente criar instituição que cuida de obesos em princípio aqui em Belo Horizonte que aí nós vamos ter um centro podem perguntar como é que nós vamos fazer isso requer investimento requer envolvimento não aí o poder público entra também o estado de Minas Gerais tem uma série de imóveis ociosos abandonados aqui na capital então nós vamos partir disso a partir do momento que nós tivermos essa instituição funcionando com o CNPJ e aí nós vamos a cata de contribuições de pessoas para se inserir no projeto de empresas que a gente possa nós vamos eleger uma diretoria que vai cuidar disso não sou eu não estou fazendo isso para eu não eu quero é mobilizar ajudar a participar para ver se a gente pode avançar um pouco porque eu senti essa deficiência está ok então para encerrar depois viu Margareth coloca nos grupos e para a gente futuramente ir tratando disso quero agradecer a todos foi um dia de aprendizado na sequência das nossas atividades e nós vamos caminhar para o encerramento o gabinete está sempre à disposição de vocês e desse problema para a gente cuidar dele tá bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui estiveram antes e dos convidados dos palestrantes e do público presente inclusive quem de forma remota nos acompanhou determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado boa tarde para todos